Com a marca de qualidade e tradição do Esporte Central. Central Esportiva. Está entrando em campo a seleção do rádio. Toda vibração e emoção do esporte pra você. O Bipo e oito sete zero. Central. Central AM. Oferecimento Loja 100. Há setenta anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. Dezessete horas em Campinas. Temperatura na casa dos vinte e oito graus. Central Esportiva. E o giro de manchete. Agora é comigo. Depois do Diogão está no ar aqui na Central. A Central Esportiva. Edição dezesseis mil quatrocentos e onze. Hoje é terça-feira, dia nove de abril de dois mil e vinte e quatro. Muito obrigado você que já está conosco aqui no AM oito sete zero da Rádio Central. Tem o nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal. Rádio Central Esportes. Daqui a pouco tem enquete também no nosso canal do YouTube. Matheus está preparando uma enquete especial pra você. E você também pode responder pros nossos comentaristas. Nove sete um quatro oito três quatro nove sete. É o WhatsApp da Central. Girando a seleção do rádio com os principais destaques desta terça-feira. O primeiro destaque é do Bugre. Oi, Matheus Aburadi. O Arani anuncia a saída do Meia Redes, que foi vendido para a equipe do Goiás. Já o camisa dez chai tem futuro indefinido no Brinco de Ouro. E na manhã desta terça-feira, o Bugre apresentou mais dois reforços pra Série B. O centroavante Caio Dantas e o zagueiro Douglas Bacelar falaram com a imprensa. E daqui a pouco vamos ouvir os dois jogadores falando aqui no microfone da Central. E é isso aí, Matheus. Agora o outro lado da cidade, subindo a avenida. O destaque é da macaca, hein, Fernando César? O técnico João Brigatti segue trabalhando o elenco Ponte Pretano para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. E ele pode mudar o esquema de três zagueiros para três atacantes. Pelo menos foi o que ele trabalhou no jogo treino do último sábado. Enquanto isso, ontem, na festa de encerramento do Paulistão Sicredi, realizada na capital paulista, o meio atacante Elvis da Macaca teve o prêmio do drible mais bonito da competição. Aquele chapéu que ele deu no Emerson Santos, volante da Inter de Limeira, em jogo realizado no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco eu volto aqui na Central falando mais da Ponte Pretano. Está combinado, Fernando César, a voz do gol. Anderson Rodrigues e os destaques da Copa Sul-Americana em under gol. Libertadores da América e Sul-Americana na noite de hoje. Pela Copa Sul-Americana, sete da noite, o Corinthians entra em campo jogando em casa contra o Nacional pela segunda rodada. Hoje também tem o Atlético que recebe o Raio Zuliano na Arena da Baixada. E hoje também é dia de Libertadores da América. O Grêmio campeão gaúcho entra em campo e o Fluminense também. No giro da bola para a Sicredi, eu trago todas as informações aqui na Central Esportiva. Combinado, under gol. Tiago Galeardo pede para deixar o Fortaleza. O destino do atacante deve ser o Goiás. Destino também do Meia Regis. Santos desiste da contratação do atacante Rossi do Vasco. Após repercussão e provocação do jogador pela queda do peixe à Série B. Pelas quartas de final da Champions, Real Madrid vai vencendo o Manchester City de virada por 2 a 1 no Santiago Bernabéu. Partida está no intervalo 17 e 3. Seguindo aqui no destaque, o destaque agora é da opinião. Beto Quinalha, destaque desta terça-feira. Puxa, quem gosta de futebol? Que jogão, hein, Beto? É isso aí, Marquinhos, né? É grande, uma terça-feira recheada aí. A começar, né? Estamos no intervalo, a gente estava acompanhando na redação. A virada, né? Com 20 minutos, o Real Madrid conseguiu virar, né? Um gol do Rodrigo, né? Muito importante a participação dele também, do Vinícius Júnior. Grande partida. Poderia ser final, né? Poderia ser final da Champions. O Real Madrid, que é o maior campeão, junto com o atual campeão, que é o City. Mas, destaque não poderia ser diferente hoje a saída do Regis, né? Hoje de manhã, logo pela manhã, nosso Mateuzinho já estava lá no Guarani para a apresentação dos jogadores e notou que não estava presente, né? Ou estava o melhor, estava lá de chinelo e tal. O Regis, hum, alguma coisa tem. E no final das contas, o Regis já não faz mais parte do elenco bugrino. É lógico que ele tem uma admiração, ele tem uma empatia, o torcedor idolatra. O Regis, eu sinceramente, com todo o respeito, em alguns momentos também, e não entendia muito porquê. Se não falava isso, ó, bom, ó, a hora que aparecia lá no telão, o Regis é aquela coisa, né? O vacinando. E principalmente pelos últimos tempos, né? Do Regis aqui, aquela situação toda que nós tivemos, desse desentendimento dele com o Beto Lousa. No final das contas, eu acho que o Regis, lógico, o torcedor... Quando o Regis passou, daqui a 10 anos. Alguns, talvez, nem se lembrem muito, né? Do que fez. Eu acho que pelos últimos tempos, o Regis ficou devendo. Por tudo aquilo que ele poderia fazer e não fez. E um outro detalhe, eu acho que a vida segue para o Guarani. O Guarani não vai mudar a história pela saída do Regis. Eu acho que o torcedor não deve se lamentar, não. Seguindo aqui no destaque da opinião, aquele que nunca me abandona, o nosso comentarista. Oi, Renato Leal, seu destaque. Boa tarde, Marcos. Um grande abraço ao amigo que está acompanhando essa nossa central esportiva. E eu vou muito dentro daquilo que a gente está realmente vivenciando com relação... Eu vou tentar fazer um ajuste aqui, porque tem alguma coisa esquisita. É, só vamos tentar diminuir o volume do retorno do Renato Leal. Renato Leal que está com um sonzão mag. Aliás, o Renato Leal é homem de TV. Está bonitão também na tela, viu, Renato? Que maravilha. Ô, como é bom ter amigos. Eu sempre falo isso. Ter amigo é a melhor coisa do mundo. Mas olha, Marquinhos, eu vou muito dentro daquilo que o Beto acabou avaliando e analisando agora aqui para o amigo ouvinte. Eu vou tentar ajustar aqui, porque o nosso amigo ouvinte não merece esse tipo de ruído. Vamos tentar ajustar. Eu vou tentar ver onde é que eu estou errando aqui. Só um segundo. Não tem problema, Renato Leal, mas daqui a pouco o Renato volta com o seu destaque aqui na central esportiva 17-6. E as primeiras do trânsito, hein, Juliana Caetano. Boa tarde. Boa tarde para você, Marcos Luiz. Boa tarde também para quem acompanha a central esportiva. Eu começo falando da Andrade Neves. Motorista já diminuiu a velocidade ali na região da Estação Cultura e também na chegada para o Balão do Castelo para quem segue em direção à torre. No sentido rodoviário, por enquanto, são boas as condições. Chegada à torre, também tem tráfego fluindo pela Alberto Sarmento, a Francisco José de Camargo Andrade e também a João Herbolato. Ali nas proximidades, a Luiz Ismânio, por enquanto, não tem dificuldades. Apesar do ponto em obras ali na altura da Escola de Cadetes, motorista não enfrenta dificuldades. Boas condições também pela Avenida Brasil, nos dois sentidos. Bradesco Seguro Equipamento Musical. Proteção ampla e personalizada para sua música nunca parar. Bradesco Seguros, com você sempre. Central. Está entrando em campo a seleção do rádio. Toda vibração e emoção do esporte pra você. O Clipe 870. Central a eleição. Central Esportiva desta terça-feira. Trabalhos técnicos do Ed Malen, Chilvaguinen. Tá pra lá e pra cá. Produção é do Mateuzinho e também do Anderson Rodrigues. Direção de Esportes da Central é de Beto Quinalha. Direção Executiva do AM 870, Nathalie Pilan. Central Sensacional. Nas lojas 100, é tudo sensacional. Roupeiro Paraná, branco ou amêndoa, seis portas com amplo espaço interno. Nas lojas 100, apenas 1.798 à vista. Ou 12, de 178,90 por mês. Aproveite. Hack New Art, 1,80 com dois nichos. Nas lojas 100, apenas 358 à vista. Ou 12, de 35 e 60 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem de imóveis é cortesia. Nas lojas 100, o preço é baixo, tem mais banho, o preço é baixo, mas eu sei, é sensacional. Um show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, você em primeiro lugar. Arroz e pisos. Rádio Central. Nove, sete, um, quatro, oito, três, quatro, nove, sete. Esse é o WhatsApp da Rádio Central. Central Esportiva. O Grito Central. Guarani. As informações do Bugri, em nome de sócio campeão. E olha, tem enquete lá no nosso canal do YouTube. Nesse momento a enquete é voltada pro torcedor do Guarani. Então você pode responder pra nós aqui através do nove, sete, um, quatro, oito, três, quatro, nove, sete. Ou também no nosso canal do YouTube, Rádio Central Esportes. E aproveite lá, se inscreva também no nosso canal. Compartilhe a sua opinião, muito importante pra nós. Então a enquete é a seguinte. O Regis fará falta para o Guarani? Esta é a pergunta. Torcedor do Guarani, então, mete o dedo aí, sim ou não? E sócio campeão mais moderno, estruturado e com muitas vantagens exclusivas. Acesso às arquibancadas, também com catracas exclusivas. Planos a partir de vinte reais. Pagamento através de cartão de crédito. Seja sócio campeão e ajude o Bugri a se tornar cada vez mais forte. Acesse novosóciocampeão.com.br e conheça todas as vantagens. E Zendes Pachante. Serviços diversos com confiança e agilidade. Só no Zendes Pachante você pode parcelar os débitos do seu carro em até doze vezes no cartão de crédito. Ligue para o Adilson no Zendes Pachante. Três, dois, três, quatro, sete, sete, onze. Balão de Parnaíba, três, oito, sete. No Botafogo. Matheus Aburadi. Informações do Bugri. Um grande abraço. Boa tarde, Matheus Aburadi. Grande abraço para você, Marquinhos. A todos ligados na Central Esportiva desta terça-feira. E olha, terça-feira com muitas informações do Bugrão. O dia foi quente lá pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. Logo de manhã eu estive por lá na sala de imprensa para acompanhar e perguntar também, fazer as minhas perguntas na apresentação de dois reforços do Guarani para a sequência da temporada. O centroavante Caio Dantas e o zagueiro Douglas Bacelar falaram com a imprensa. Daqui a pouco a gente vai ouvir os dois jogadores. Mas logo em seguida, Marquinhos, eu acompanhei o começo do treinamento. Aquele bobinho, os jogadores se aquecendo antes do treinamento. Eu estive lá presente no gramado do Brinco de Ouro. E aí eu senti falta de dois jogadores. Eu vi que o Regis estava lá, mas ele estava de chinelo. Todos os jogadores prontos, de meião, chuteira. E só o Regis lá de chinelinho, cumprimentando todo mundo, cheio de risada. Eu achei estranho. Logo em seguida, ele desceu para o vestiário. E outro jogador que eu senti falta foi o Chay. O meia, o camisa 10 do Guarani no Paulistão Sicredi. Não foi bem. E aí eu senti falta dos dois jogadores. Até perguntei para o Luciano Vaz, o coordenador de comunicação do Guarani. Ele falou que não sabia de mais informações e tudo mais. E aí fui embora. Tivemos que sair logo depois de 15 minutos que a gente acompanhou o começo do treinamento. E logo em seguida, a informação saiu. E até a gente foi conversar com o presidente André Marconato para confirmar. E ele realmente disse que o Regis estava de saída. Ia jogar agora na equipe do Goiás. Ele recebeu uma proposta. E era bom financeiramente para o Guarani. E ele também comentou que o Guarani, neste setor, tinha vários jogadores. E o Guarani, nessa reformulação para o Campeonato Brasileiro da Série B, resolveu aceitar. E o Chay está de saída do Guarani. Não joga mais pelo Bugri. O Regis não está mais jogando pelo Guarani. E o Chay agora fica essa questão. Se ele continua no Guarani ou não. A gente tinha a informação que ele seguia no Bugri. Mas não treinou hoje. E aí fica esta dúvida. Com futuro indefinido, o Chay e o Regis não joga mais pelo Guarani. E vai disputar o Brasileirão da Série B pelo Goiás. Ou seja, vai jogar contra o Bugri na sequência desta temporada. O Bugri que agora perde um dos meias. Segue com o Gustavo França. Tem também os dois jogadores que foram anunciados. O Bruno Oliveira e também o Luan Dias. E o Chay segue no elenco. Futuro indefinido para o jogador. Mas o que a gente sabe é que o Regis não joga mais pelo Guarani. Lembrando que nesta passagem pelo Bugri, ele não foi tão bem como foi lá em 2021. Quando deu 11 assistências. Fez 9 gols em 36 jogos lá em 2021. Nessa segunda passagem, 35 partidas, 2 gols e 2 assistências. Realmente, o Regis não foi tão bem como na primeira passagem. E se despede do Guarani agora para a sequência desta temporada. Marquinhos. Bom, primeiro é o seguinte, né Beto Quinalha, Renato Leal. Os nossos comentaristas hoje aqui na Central Esportiva. O torcedor, quando dá a volta do Regis, muitos torcedores já ficaram com o pé atrás. Né Beto? Ah, mas o Regis vai voltar, será que vai jogar da mesma forma que jogou na primeira passagem? E aí os números acabam dizendo por si só. Não é Beto Quinalha? Pô, contra número não tem argumento. 35 jogos, 2 gols, 2 assistências. Aí como é que você vai justificar, Beto? Não tem jeito. Muito pouco, muito pouco. E principalmente, né, no momento em que o Guarani precisou de verdade, que foi agora nessa situação. Lá o ano passado, quando o time estava para subir, ele também não conseguiu desenvolver. Eu me lembro muito bem. Vários jogos no final da competição, pô, entrava todo mundo e não entrava o cara, pô. Entrava jogador que não tinha nunca jogado com a camisa do Guarani. Sim, sim. Não era? Sim. E ele ficava lá no banco. Agora, no Campeonato Paulista, depois daquela confusão toda de, ah, vai ser inscrito, não vai ser inscrito, né, tem a discussão ou não. Quer dizer, a discussão teve, né? Isso ficou muito claro e comprovado, né, que houve um desentendimento. Com o Beto. Com o Beto Loura. Sim. Isso realmente aconteceu. E, no final das contas, ele foi entrar na metade do campeonato. Aí, na hora que precisou na reta final, que precisava do Regis, ele não entregou tudo aquilo que se esperava dele. Nem metade do que se esperava dele. Então, sabe, eu acho que vida que segue. Eu acho que não há necessidade de lamentação, não. O torcedor tem um carinho, né, Pedro? Sim. Isso é fato, né? Tudo bem, tem. Tem bastante. Tem identificação com o Regis. Mesmo o Regis, por incrível que pareça, né, essa relação, a relação amorosa, cara, tem algumas coisas que... É melhor a gente não querer entender, Beto. Tem algumas coisas que não dá pra entender, né, algumas situações. Você olha assim e fala assim, pô, não é possível que esse relacionamento existe. É verdade. É mais ou menos isso, cara. É verdade. Renato Leal, nosso comentarista. Deixa eu ver se o som do Renato tá legal agora. Renato Leal, a gente tá falando aqui, o Beto falou do Regis. E eu vou jogar uma bola quadrada aí pra você, o Chai. Manda. E o Chai? Nossa, hein, Renato Leal? E o Chai, Renato Leal? O Chai, eu tenho a informação e a gente já comentou, inclusive, com o nosso Mateuzinho, que a probabilidade dele ficar no Guarani é de 0,1%, tá? Porque é outro jogador que está exatamente enquadrado na mesma realidade que se viu com o Regis dentro do Campeonato Paulista e também naquela etapa do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o caso do Regis, que teve uma identificação muito grande com o torcedor. E aí eu imagino que aquele lance na partida contra o Londrina foi algo extremamente emblemático na carreira dele e que marcou principalmente, principalmente pelo fato dele ter colocado a cabeça na bola e ter sofrido, né, uma grave lesão na cabeça, com muito sangue, a preocupação que existiu naquele momento e depois a recuperação, sem dúvida nenhuma fez com que houvesse uma conexão mais próxima do torcedor com o próprio jogador Regis. Agora, o ano de 2024, com o Regis no Guarani, foi desastroso. Primeiro detalhe, você imagina um técnico treinando a equipe para iniciar o Campeonato Paulista contra um Corinthians e com um jogador às vésperas dizer o seguinte, ó, desse jeito eu não quero jogar. E aí criou-se toda aquela polêmica, o ambiente muito ruim e muito em função da posição que a diretoria do Guarani tomou naquela oportunidade, hoje há vários torcedores criticando os dirigentes do Guarani e a direção do Guarani pela saída do Regis, o que eu acho absolutamente injusto. O Regis não entregou nada nesse Campeonato Paulista. Os números que foram mostrados agora aqui ao microfone da Central, né, foram revelados ao microfone da Central e o Beto comentou, retratam essa realidade. Para quem é o craque do time? É o número 78, o número que marca um ano da história do Guarani. Você fazer dois gols, assistência quase nada, para quem espera tanto de um jogador é muito pouco. Agora, com relação ao Chay, eu fico aqui praticamente naquela história, né, da extensão. O que é que o Chay fez com a camisa do Guarani até este momento, se não, em grande parte, irritar o torcedor? Um jogador que tentou correr de um lado, tentou correr do outro, não entregou nada daquilo que se esperava e eu acho que a direção do Guarani precisa, de uma maneira ou de outra, encaixá-lo no mercado para que abra novos espaços e que ele seja feliz em outro lugar. O que não conseguiu ser no Guarani, nem ele como profissional e muito menos trazendo essa condição para o torcedor do Guarani, que, para ele, torcedor bugrino, o Chay pode pegar o chapéu e se dirigir para outra equipe. Pelo menos é essa a interpretação que eu faço, de um jogador que teve uma ótima passagem pelo Botafogo e depois disso entrou em declive. Renato Leal e Beto Quinalha, os comentaristas comigo aqui na Central Esportiva. Matheusinho, sei que você tem uma informação importante, mas eu quero lembrar para você. Alô, meu povo! Campinas tem loja 100, duas lojas 100 enormes, maravilhosas, uma em Barão Geraldo e a outra no Jardim Novo Campos Elíseos e as duas lojas 100 em Campinas com estacionamento. Saia do lugar comum, quer economizar? Vá para as lojas 100 em Barão Geraldo, na Horácio Leonardo 134. E no Jardim Novo Campos Elíseos, na Rui Rodrigues, 770. Loja 100, ainda bem que tem. Me dá essa informação aí, Matheus Aburadi. Falando ainda sobre o Chay, Marquinhos, jogador que tem esse futuro indefinido, não deve seguir no Guarani. Ele que, aliás, arquivou as suas fotos nas redes sociais com a camisa do Guarani. Não tem mais, se você entrar lá, você vê ele com a camisa do Botafogo, enquanto jogava lá pela equipe carioca. Com a camisa do Guarani, não tem nenhuma foto no Instagram do jogador Chay, que era o camisa 10 no Paulistão Sicredi do Guarani. E agora fica com esse futuro indefinido para a sequência da temporada. Bom, assim, Beto, vou falar por mim. Por mim, primeiro, acho que é uma bela besteira. Tá? Mas é um indicativo, né? Mas é um indicativo de que não vai ficar no Guarani. Exatamente, isso tudo, esse tipo de... de exposição, a rede social tá aí pra isso, né? Pra que a gente tenha algumas mensagens, né? E essa mensagem fica muito clara, né? E também tô com o Renato. Eu acho que pode pegar o boné, sabe? Pegue o seu banquinho e saia de fininho, né? Já diria Raul Gil. Raul Gil, bem lembrado. E o detalhe também, né, Renato Leal? Assim, ó, todo mundo tem... Outro dia, acho que foi o prefeito Dário Saad que falou o seguinte, nós temos que valorizar o passado... Sim, exatamente. Pra construir o futuro, né? Assim, se você entrar lá na rede social do Marcos Luiz, você vai ver o passado do Marcos Luiz em outras empresas, vai ver o do Beto em outras empresas, do Renato em outras empresas. Eu não vejo nenhum problema o Chai, né, deixar lá fotos com a equipe do Guarani, como tem do Botafogo. Agora, Renato Leal, se ele realmente faz isso, como de fato o Matheus trouxe a informação, pô, é pingo em letra, hein, Renato? Fácil, né, fácil. É só uma questão de tempo. Qual vai ser o momento do anúncio oficial da saída do Chai no Guarani? O Chai é um jogador que, infelizmente, não entregou, né? Que tem qualidade, que já mostrou isso em outras oportunidades. Mas, se a gente fizer aqui, né, uma avaliação recente, né, de onde ele passou, as camisas que ele vestiu nas últimas três temporadas, a gente vai ver que, para o Guarani, pode ter sido uma surpresa, principalmente por quem o recomendou. Agora, em relação à produtividade nas outras equipes, nenhuma surpresa. Ele, em momento nenhum, foi titular absoluto, né, não foi assim no Ceará, não foi assim no Guarani, inclusive, embora houvesse uma grande expectativa por parte do torcedor. Agora, é o tal negócio, né? O jogador, para atuar em clube que tem camisa pesada, que é campeonato estadual, é campeonato estadual, mas e daí que é campeonato estadual? Tem que se respeitar da mesma maneira. E ele, infelizmente, não conseguiu se adaptar, não conseguiu mostrar ao futebol que dele se imaginava e que poderia, de fato, apresentar. E agora, sem dúvida nenhuma, eu fico naquela expectativa de saber quando os dirigentes do Guarani vão anunciar a saída do Chai. Porque ele já saiu. O Guarani já saiu dele. Isso fica muito claro. Agora, resta saber quando o Guarani oficializa a saída do Chai, porque o Guarani já não faz parte, pelo menos nas redes sociais, já não faz parte mais da vida do Chai. E só para fechar, a gente vai para o intervalo comercial, viu, Matheus Aburadi? Ô, Beto, me ajuda aí. Você tem uma melhor memória em relações. Antes da vinda do Chai, eu fui buscar lá no fundo, lá no meu arquivo. Antes da vinda do Chai, do Botafogo, para o Guarani, o Hélio dos Anjos não quis levá-lo para o Paissandu? Não me recordo. O Fernando tem memória. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Fernando. Mas eu acho que sim. Se eu não tiver errado, eu acho que sim. Mas, enfim. Agora é uma chance, velho. É, não é? Agora é a chance. Segura aí, Matheus, que você volta já já. E chegou a melhor hora do dia, a hora do café, o Café Canecão. O seu café é um clique. Novidade. Baixe o aplicativo do Café Canecão e faça a sua compra pelo aplicativo. Obtenha descontos em promoções exclusivas. Frete grátis para todo o estado de São Paulo, nas compras acima de cem reais. Experimente o Café Canecão Expresso Gourmet em cápsulas. Toda a história começa com uma boa xícara de café. Café Canecão. 60 anos acompanhando os melhores momentos da vida. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Não troque o certo pelo duvidoso. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem o nome, a solução é Brasitone. 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 São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Léo Santana, qual a sua dica pra quem quer investir em renda fixa e em renda variável, fundos e ações? Olha só, a minha dica é, pergunta pra quem entende do assunto. O seu gerente se crede, ele primeiro ouve você, entende suas necessidades e vai indicar a melhor opção para o seu perfil. Aqui no se crede, não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Invista com se crede. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087, 3294 2087, arroba Famiglia Gianni, Famiglia Gianni, da nossa família para sua família, inspirando bons momentos sempre. Águia Fix, solução em parafusos especiais. Tudo o que você precisa em um só lugar. Parafusos, colas adesivas, ferragens, ferramentas e abrasivos. Tá procurando aquele parafuso e não encontra? Na Águia Fix tem, são mais de 20 mil itens. Há mais de 17 anos no mercado, aliando qualidade e rapidez na produção de linha completa de parafusos. Entrega garantida Águia Fix para todo o Brasil. Águia Fix fica na Avenida Governador Pedro de Toledo 250. Ligue 3211 7000, 3211 7000 ou pelo WhatsApp 19 97403 1095. Acesse águia fix ponto com ponto BR. 17h26, Matheus Aburadi. Mais informações do Bugre, Matheusinho. Bom, Marquinhos, então vamos ouvir os reforços do Bugrão para a sequência da temporada. Primeiro, o Caio Dantas, centroavante de 31 anos. O novo centroavante, o novo camisa 10 do Guarani chegou. E ele começa falando o porquê ele escolheu vestir a camisa do Guarani, mesmo com outras propostas de equipes que também vão disputar a Série B. Então vamos ouvir o novo camisa 9 do Bugrão aqui na Central. Pela camisa tão tradicional que tem o Guarani, camisa grande de futebol brasileiro. Pelo Claudinei também, tive um bom trabalho com ele ano passado. Por estar mais perto da minha família aqui, que é de Santos. Enfim, por toda essa história aí, estou muito feliz de estar aqui. Pelo Guarani acreditar muito no meu trabalho. Espero corresponder do Rio de Campo. Agora ele comenta sobre as suas experiências na Série B por outras equipes. Ele que inclusive já foi artilheiro da competição, com 17 gols marcados lá em 2020, quando jogava ainda pela equipe do Sampaio Correia. Cara, eram sempre equipes muito aguerridas, né? Não eram grupos muito... Uma folha tão alta, não era. Enfim, mas eram grupos muito aguerridos. A gente realmente formou, cada ano ali formou uma família, conseguiu se dar bem um com o outro. E aqui eu vejo que é um grupo também muito experiente, muito unido também, me recebeu muito bem. Enfim, e temos tudo aí para fazer um bom campeonato. E ele finaliza falando sobre as suas características dentro da área. Ele é aquele centroavante, o camisa 9, mas se ele sai para o jogo ou gosta de ficar enfiado lá dentro da área, ele comenta sobre isso. Então vamos ouvir Caio Dantas. Não, eu gosto de ajudar bastante, sair um pouquinho da área também, movimentar bastante. Se for na hora de marcar também, gosto de ajudar muito. Mas enfim, vou procurar fazer o que o treinador pedir para mim fazer. Acho que ele vai ver a melhor estratégia aí para que eu possa fazer dentro do jogo. Às vezes vou... De eu precisar sair um pouquinho mais, ou às vezes ficar um pouquinho mais dentro da área. Enfim, vou tentar fazer de tudo aí para poder ajudar o Guarani. Esse então, Caio Dantas, centroavante de 31 anos, estava no Vitória e chega ao Guarani para uma função carente no momento, né? Lembrando que o Bruno Mendes é o único centroavante que estava no elenco. Ele que está voltando de lesão e só retorna ao longo do segundo semestre. Então, o Caio Dantas chega para brigar por essa titularidade no setor ofensivo do técnico Claudinei Oliveira, Marquinhos. Bom, no primeiro momento, acho que não chega nem para brigar, né, Beto? Acho que já chega... Também. A dele está no vestiário, ó, põe uma camisa aí e vai para o jogo, ou eu estou errado, Beto? Eu também acho, também acho que deve começar como titular e aí veremos, né, qual vai ser o rendimento, qual vai ser, aonde ele vai atuar, pelo jeito, né, e tem essa identificação já com o Claudinei, que é o treinador, eu acho isso muito legal. Trabalharam juntos, né? Trabalharam juntos, né? Bom, e os dois são de Santos também, né? É bem legal. Então, já devem se conhecer há um bom tempo. E entendo que o Caio Dantas é um jogador que tem boa qualidade, tem conhecimento da divisão, já tem rodagem, já tem experiência, e eu acho que ele tem tudo, tem tudo para se dar bem com a camisa do Guarani. O jogador que, na verdade, é indicado pelo treinador, teoricamente o trabalho é facilitado, hein, Renato? É, facilitado em termos, né, Marquinhos? Porque a responsabilidade me parece que aumenta. Bom, toda vez que o Beto Pinalha traz a gente para trabalhar, fala, pô, esse cara me deu chance, meu Deus do céu, eu não posso pisar na bola. Então, é mais ou menos por aí. Sim, claro. Sabe, é aquela coisa, eu achei que o Abel Ferreira falou de gratidão, né, sobre o que aconteceu, essa sinergia do torcedor do Palmeiras com ele, e é bem isso que acontece no futebol. E me agrada muito, nesse instante em que o Caio Dantas fala sobre você ter o conhecimento de como atua o grupo, das características, das qualidades dos jogadores, e numa divisão como é a Série B, quão importante é esse tipo de relação, né, saber muito bem que você não tem grandes craques, que não tem nenhum jogador que é o supra-sumo, fora de série, não existe isso na Série B. Existem bons jogadores e existem jogadores dedicados. Nem sempre aquele grupo que é formado pela maioria de bons jogadores é mais bem sucedido do que aqueles de um grupo que tem mais jogadores dedicados. E é exatamente essa mensagem que ele passou. A dedicação, o empenho, o reconhecimento na chegada, mas acima de tudo, o trabalho que deve ser feito para que dentro de campo haja essa resposta. Agora, vai ter que ralar um pouquinho mais, né? Se o Claudinei Oliveira diz o seguinte, vem pra cá, meu garoto, vem pra cá porque você vai me ajudar, certamente o Caio Dantas vai se desdobrar para ajudar aquele que é o treinador, o comandante do time do Guarani. Renato Leal e Beto Quinalha, os nossos comentaristas, mas tem mais um convidado aí, não tem, Matheus Aburadi? Isso mesmo, Marquinhos. O Douglas Bacelar, o zagueiro do Guarani, vai falar aqui com a gente. E aí agora, ó, Douglas Bacelar, 33 anos, atleta experiente, e a gente até perguntou pra ele sobre o elenco do Guarani na zaga. Guarani tirando o Rayan, todos os atletas ali defensivos têm menos de 25 anos. E eu perguntei pra ele sobre essa experiência, como ele gosta de se relacionar com os jogadores mais jovens, principalmente no setor em que ele atua. Então vamos ouvir Douglas Bacelar aqui na Central. Eu acho que futebol moderno se pede isso, né? Muitas equipes hoje, a construção de jogo se inicia no setor defensivo com os zagueiros. E eu gosto, particularmente, dessa maneira de jogar. Acho que isso facilita até pra que nós possamos chegar de uma forma melhor ao ataque, com mais qualidade. Então eu me sinto bem também dessa forma, saindo jogando, já construindo de trás. E acredito que o Claudinei vai estar trabalhando também. Já participei de alguns treinos, antes de iniciar meus treinos também, vi alguns treinos que a equipe estava fazendo. O Claudinei também busca fazer essa saída de jogo, já desde lá de trás. Isso não vai ter nenhuma dificuldade pra nós, não. E agora ele comenta sobre a sua experiência fora do Brasil. Ele que atuou também na Ucrânia e na Turquia. E ele fala sobre essa experiência jogando fora do Brasil. Este crescimento não só profissional, mas também pessoal. Vamos ouvir o Bacelar. Essa experiência que eu tive fora do Brasil, sem dúvida, foi fantástica em todos os aspectos. Não só profissional, mas cultural também. Pude aprender uma nova língua, uma cultura totalmente diferente da nossa aqui do Brasil. Então eu procurei sempre absorver o que tinha de melhor, o que eu não estava habituado aqui no nosso país. Então, sem dúvidas, fez muita diferença no meu crescimento profissional e pessoal também nesses anos que eu estive fora do Brasil. Tá então, Douglas Bacelar, 33 anos, jogador que estava no Havaí com rodagens por outros clubes do Brasil. Jogou na Inter de Limeira também. Jogou na Inter de Limeira no ano passado, no Paulistão Sicredi. E agora chega o Guarani para um setor que o Guarani tinha mais quatro jogadores. E aí ele chega para ser o quinto atleta de zaga à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Chegou também Douglas Bacelar, 33 anos. Beto, rapidinho comigo aqui, só um destaquezinho. Depois, com o maior tempo, a gente vai bater um papo com o Renato no papo de comentarista sobre o Douglas Bacelar. Mas a informação, inclusive, no Havaí, é de que o Havaí queria a manutenção dele lá, Beto. É um jogador experiente, como ele disse ali, a respeito dessa experiência fora do país também. Não só aqui no Brasil, em grandes equipes também. Então, é um jogador que chega com rodagem. Eu entendo que chega para ser o xerifão da zaga do Guarani. Também entendo desta maneira, Beto. Matheus, você volta daqui a pouco, Matheus Aburadi. Combinado, Marquinhos. Até já, Matheus Aburadi, porque vem aí o mega feirão outlet da Rose Pisos, de 18 a 30 de abril. Várias marcas, mais de 50 mil metros quadrados e pisos, revestimentos selecionados abaixo do custo. Xiii, o Henricão tá malucão. É pra limpar o pátio. Pisos a partir de R$ 14,90 ao metro quadrado. Porcelanatos a partir de R$ 26,90 ao metro quadrado. Porcelanatos 120 por R$ 120,00 a partir de R$ 79,90. E esses preços aqui você encontra na Rose Pisos, sabe aonde? Na SP 101, quilômetro 7. Na entrada do Jardim Rosolém. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos. Sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O censo do Bugri continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora. censo.bugredi.com.br Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br E a Júlia Lacaetano tá chegando com informações do trânsito, hein, Ju? Motorista que segue pela via expressa Valdemar Pascoal vai perdendo tempo no sentido Prestes Maia desde a região do bosque até a chegada pra Marechal Carmona. Quem segue sentido contrário pra acessar a Norte Sul não enfrenta dificuldades. A própria Marechal Carmona também tem lentidão pra acessar a via expressa. Falando também da Prestes Maia, lentidão pro motorista desde a altura do Parque Itália até a chegada pro Trevo Sérgio Mota pra quem precisa acessar a Rodovia Santos Dumont. Quem segue sentido contrário não enfrenta dificuldades. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Bora juntar forças, mas pra juntar forças também, sabe o que é legal, Beto Kinali? Sim. É na Brasitone, Beto. Opa, aí sim. Opa, sensacional. Novidade Brasitone pra você. Tá procurando produtos de informática e atendimento profissional? Vá pra Brasitone. Alô, Aderba, um grande abraço. Há mais de setenta anos atendendo Campinas e região. A Brasitone atende você das oito até as dezoito. Ou você pode comprar pelo site e retirar na loja. São mais de cinco mil itens à sua disposição. Cabos de diversos modelos e aplicações. Adaptadores, conversores para toda e qualquer necessidade. Além de HDs, mouses, no breaks e roteadores. Com preços especiais. Se você preferir, peça o orçamento pelo e-mail. Brasitone, arroba Brasitone, ponto com, ponto BR. Ou tem o WhatsApp, o DDD, dezenove, nove oito um, nove quatro quatro, dois oito cinco. Vou repetir, ó. Nove oito um, nove quatro quatro, dois oito cinco. Acesse, acesse Brasitone, ponto com, ponto BR. Ou ligue pra três dois, zero dois, quatro mil. Brasitone, sempre a solução mais próxima de você. Estamos apresentando... Oferecimento Loja 100. Há setenta anos realizando sonhos. Ainda bem que tem loja 100. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Um show de beleza para o seu lar. É a Rose Pisos. Economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza para o seu lar. É a Rose Pisos. Você em primeiro lugar. Rose Pisos. Rádio Central. Estamos apresentando... Rádio Central Esportiva. Olha a ponte central. Ponte preta. E o recado agora é pra torcida da macaca. É o novo TC10 totalmente digital. Conectando você a parceiros comerciais com o verdadeiro clube de vantagens. Que é exclusivo pra você TC10. É a melhor chance pra você se tornar ponte pretano. De carteirinha de forma física ou virtual. Assistir a todas as partidas da macaca no majestoso. Desfrute dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas. E compartilhe esta paixão com a nação. Novo TC10. Acesse novotc10.com.br Confira o plano ideal pra você e faça a sua adesão. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra com a faixa transversal. E pertença a força da ponte preta. Acesse novotc10.com.br Fernando César. A voz do gol. Oi, Fernando César. Um abraço. Boa tarde, hein, Fernando? Fala, Marcos Luiz. Grande abraço a você e a todos que estão na Central Esportiva desta terça-feira. Chegando com informações da ponte preta. A macaca que segue trabalhando bastante, hein? Bem forte, bem forte o trabalho comandado pelo João Brigatti, toda a sua comissão técnica visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Coritiba. Ainda não saiu a data do jogo. Tá difícil, né? A CBF tá numa lerdeza total. Mas essa semana ainda deve sair, a gente informa aqui, o ouvinte da Rádio Central, o torcedor ponte pretando, qual será a data do jogo contra o Coritiba. A certeza que será no mais justiça no próximo final de semana, na outra semana, né? Não desse, na outra. Final do dia 19, 20 e 21, ponte preta e Curitiba no estádio Moisés Lucarelli. E pra esta partida, o técnico João Brigatti realizou um jogo treino no último sábado. A gente já até falou aqui na Rádio Central, a ponte ganhou do Paulista de Chundiaí por 5 a 2, mas ele teria mudado o esquema tático, né? O Paulistão, ele deu prioridade pra três zagueiros, principalmente depois daquela arrancada no jogo contra o Botafogo e Ribeirão Preto. Ele colocou três zagueiros a ponte, encaixou a marcação, acertou o contra-ataque, começou venceu os jogos, ele deu prioridade pra essa formação tática, com três zagueiros e saindo em velocidade pro campo de ataque. E agora ele teria optado por três atacantes e dois zagueiros. Três atacantes, com dois liberados, nesse primeiro momento o Iago Dias, que é um jogador que foi muito bem no Paulistão, e o Matheus Regis, que é um dos principais contratados aí, uma contratação de grande qualidade que a ponte conseguiu, pelo menos pelo que ele jogou no São Bernardo, para que na ponte preta ele possa também repetir esse bom futebol que ele realizou na equipe do ABC. E aí a dúvida fica pra quem será o pivô, né? A parede, aquele jogador referência. O Gé tem a prioridade, pelo menos o João Brigatti, já que ele atuou no Campeonato Paulista como titular, depois chegou o Gabriel Novaes, que foi bem naquele jogo contra o Novo Horizontino, entrou no intervalo a ponto de péssimo primeiro tempo, o Novaes entrou, fez o gol de empate, meteu uma bola na trave, aí tava muito quente naquele dia, cerca de trinta e cinco graus do Magistoso, foi um domingo à tarde, ele passou mal, né? Teve um princípio ali de queda de pressão, passou mal, foi substituído, e depois ele entrou no segundo tempo lá em Santo André, aí fez uma lambança danada, foi expulso e não pôde ficar à disposição do jogo contra o Palmeiras. E agora ele é uma opção, é pro Campeonato Brasileiro. O Gé, o Novaes e tem o Renato, que também chegou no início da temporada, com uma grande contratação, seria a cereja do bolo, mas não deu liga por enquanto, apesar que ele fez dois gols contra o São Paulo e o Palmeiras, mas por enquanto não deu encaixe. Então tem essa dúvida aí, quem deve ser o atacante, né? Aquele atacante centralizado, que voa da Ponte Preta. Tem o Vinícius também, Vinícius que entrou no finalzinho do segundo tempo lá contra o Palmeiras, também disse aqui na Rádio Central que gosta de jogar centralizado. As opções então do Gato pra montar esse típico com três atacantes, e aí esse pivô, quem seria, hein, Marcos? Bom, eu gosto quando você bate bola comigo assim, porque, pô, eu dou aquela cutucada aqui nos comentaristas, entendeu? Rola a bola pra eles, ó. Passa pra eles aí. Ah, rapaziada, vamos trabalhar, Beto. Aí o pepino pra vocês descascarem aí, Beto. Fácil, hein, Beto? Não, mas não tenho muita dificuldade com isso não, cara. É o Gé. Respondeu sim. Fácil, simples assim. E pra você, Renato Leal? Pelo que a gente viu até agora no time da Ponte, a produtividade muito pequena do Renato, meu xará, que ainda pode melhorar. O Gabriel Novaes é um jogador que, pelo menos nesse momento, é aquele cara que entra e às vezes consegue mexer, né, consegue dar uma mudada, mas o Gé, a sensação que a gente tem é que ele amadureceu muito de um ano pra cá, e isso é importante. Mas melhor do que tudo são as opções que o técnico João Brigatti tem. Você tem jogador mais forte, jogador que trabalha mais o aspecto físico, casos do Gabriel Novaes, do próprio Gé, muito apropriado para a divisão, né, a Série B do campeonato. O Renato já é um jogador com um pouco mais técnico, com uma característica mais refinada, mas precisa apresentar isso dentro de campo e, claro, ainda ver o que o Vinícius pode fazer daqui pra frente. O bom de tudo, que eu imagino, são várias características, essa diversidade que pode contribuir para que o técnico escolha o melhor e dependendo do adversário. Acho que isso é muito interessante. Ô Beto, você se lembra quando as informações surgiram de que o Gé, ah, o Internacional de Porto Alegre quer, o Santos quer, aí o presidente falou assim, olha, pra Ponte Preta não chegou absolutamente nada. E você falou, gente, calma, gente. O campeonato vai começar e tudo indica que o Gé vai permanecer, Beto. É, pelo jeitão, né, a gente ainda não sabe, essa janela ainda tá aberta, os times que saíram de campeonatos estaduais agora no final de semana vão procurar reforços e não sei. No futebol não dá, né, Maikinho? Você não consegue cravar, né? É muito dinâmico, né, cara? Daqui a pouco a situação que tava ali, né, meio que enroscada, desenrosca de uma hora pra outra e acaba acontecendo. Eu não duvido, no futebol não duvido de nada. Mas eu entendo que desses jogadores que estão à disposição, concordo com o Renato, acho que isso é muito importante. O João Brigatti agora tem opções, mas acho que ainda quem se permanecer como está, eu ainda acho que seria o Gé. Não sei se ele vai mexer, pelo menos por enquanto. Mas aí ele tem boa opção com o Gabriel, veremos o comportamento do Vinícius. O Renato é que eu acho que ele já não é mais esse cara centralizado, né? Ele vem mais pra buscar bola, né? Ele é mais um jogador de, talvez ali pra disputar com esses dois, né, o Iago ou o Matheus Regis. Não vejo ele como um centroavante, né? Acho até que já chegou a fazer esse tipo de função, mas eu não vejo o Renato nessa função, não. Então, vamos esperar, né, o que vai acontecer nessa sequência de treinamentos e principalmente nessa sequência aí. Eu acho que nessa próxima semana muita coisa vai acontecer no mercado da bola. Sim. Aliás, você falou em dinamismo. Cara, você deu uma olhada ali, ó. Real Madrid 3, Manchester 3. Ali tem dinamismo? É como gosta de dizer o Zé lá do Citibar, cheio de cambalhotas, ou seja, de viradas, né? Marquinho. Muitas cambalhotas. Oi, Fernando. Ainda falando do Gé, né? O Gé começou muito bem o Campeonato Paulista. Ele foi fazendo gols no início, né? Fez contra o Mirazol, contra a Portuguesa no Carindé. Aquele jogo lá em Ribeirão que a ponte deu uma arrancada, ele fez. Fez gol contra o São Bernardo. Aí depois, coincidentemente ou não, né? Depois que aconteceu essa situação que você citou aí, sondagens, especulação, será que vai pra Série A, não vai? Ele caiu de produção. Até porque a gente sabe que o Gé é um jogador que veio sem base. Ele veio do amador direto pro profissional. Então pode ser que ficou com a cabeça meio perturbada. Tudo bem que o rendimento da equipe também caiu, né? Não foi só o Gé. Tanto que a Ponte Preta, depois que atingiu aquela pontuação mágica, que não teria riscos e rebaixamento, o próprio João Brigatti falou isso, parece que a ponte tirou um pouco o pé do acelerador. Isso refletiu no Gé. Só que na festa de ontem, de encerramento do Paulistão lá em São Paulo, o Gé foi citado. O Gé estava entre os melhores atacantes da competição. Só que quem foi eleito foi o Hendrick, foi o Flaco Lopes e foi também o Guilherme dos Santos. Mas entre os seis melhores estava lá a carinha, a foto do Gé da Ponte Preta. E na outra situação que o Gé foi lembrado, a revelação do interior, a revelação do campeonato, aliás. O Gé também foi citado, foram quatro jogadores. O eleito, quem ganhou o prêmio foi o Rômulo, que agora foi para o Palmeiras. Mas o Gé, então, pelo campeonato que ele fez, ele foi até valorizado na festa de ontem. E aí, Beto? Tá vendo? Então é um jogador que chama a atenção. Pela carência do mercado, pela disposição que tem o Gé. É um jogador que surgiu assim, de repente, né? Do nada apareceu o Gé e ele tem conseguido melhorar o seu rendimento. Acho que ele tem conseguido entender mais o jogo tático, que é o jogo profissional. Me lembro muito bem, né? Ele ficava em posição de impedimento muitas vezes. Não tinha... Era aquele cara que era difícil fazer um dois com ele, né? Tocava a bola nele e ele queria ir com tudo, né? Pra frente, querendo driblar todo mundo, querendo chutar de qualquer jeito. Então, isso é muito próprio de não ter base, né? De não ter entendimento do que é o jogo profissional. O fundamento, né? É, o fundamento, essas coisas todas. E acho que, aos poucos, ele tem conseguido compreender tudo isso e, por isso mesmo, tá subindo de produção a ponto, por exemplo, de um campeonato tão difícil quanto esse, de seis... Foram os três atacantes, né? Pô, ele tava entre os seis. Então, pô... Não tem como falar que o cara é cabeça de bagre. É, não é. Não é assim também. Isso não é à toa, né? Segura aí, Fernando. O Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Alô, Sato Pai, Sato Filho e Sato Neto. Conheça as variedades dos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo do prato do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se com o Timituri, da Aroma das Ervas, que também possui uma linha de temperos sem sal. E tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis e campinas e região. Acesse aromadaservas.com.br Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem o nome, a solução é Brasitone. Brasitone, só mais de setenta anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. No Bar e Pizzaria Dona Flor, você tem um ambiente agradável e familiar todos os dias. Almoço executivo, com aquele preço que cabe no seu bolso. No Happy Hour, sempre tem promoções de bebidas e porções. E aproveite a grande novidade do Dona Flor, pizzas, um sabor mais delicioso que o outro. Bar e Pizzaria Dona Flor, desde dois mil e dois, no coração do Bom Fim. Rua Rafael Salles, oito dois oito. Peça também pelo iFood ou ligue, três três quatro dois quatro um um sete. Três três quatro dois quatro um um sete. Bar Dona Flor, quando a noite pede mais. Agora vamos falar pra você que tá pensando em construir ou reformar. Santa Odila Material de Construção. Cinquenta anos, a loja mais tradicional. Santa Odila Material de Construção. Entrega mais rápida pra toda cidade e região. Santa Odila Material de Construção. Comemorando cinquenta anos, com cinquenta mil produtos com preços especiais. Em Campinas, na Abolição, três mil duzentos e oitenta e três. Em Itatiba, na Avenida Benedito Alves Barbosa, Sobrinho, oitocentos e dez, bairro Brotas. É só acessar e fazer o pedido pelo site santaudila.com.br. Águia Fix, solução em parafusos especiais. Tudo o que você precisa em um só lugar. Parafusos, colas adesivas, ferragens, ferramentas e abrasivos. Tá procurando aquele parafuso e não encontra? Na Águia Fix tem. São mais de vinte mil itens. Há mais de dezessete anos no mercado, aliando qualidade e rapidez na produção de linha completa de parafusos. Entrega garantida Águia Fix para todo o Brasil. Águia Fix fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, duzentos e cinquenta. Ligue três dois onze sete mil. Três dois onze sete mil. Ou pelo WhatsApp dezenove nove sete quatro zero três dez nove cinco. Acesse águia fix ponto com ponto BR. Rádio Central. É a Central Esportiva comigo e toda a seleção do rádio. Voltando com mais informações da macaca, hein, Fernando César? Fernando? Tá me ouvindo aí, Fernando? É, tem que ligar o meu filho. Abre o canal dele aí, meu filho. Negocinho fica desligado aqui, não tem jeito. Então tá bom. O problema é a pecinha na frente do botão. É, ontem na festa lá da Federação Paulista de Futebol, né, encerramento do Paulistão, a grande surpresa, né, a grande alegria pra torcida da Ponte Preta foi o prêmio recebido pelo meio atacante Elvis. O drible mais bonito do campeonato, aquele chapéu, aquele lençol, né, que ele deu no jogo contra a Inter de Limeira em cima do Emerson Santos. Então ele foi premiado, ele não estava presente ontem lá na festa, mas o diretor financeiro da Ponte Preta, o Hamilton Caviola, estava presente, foi chamado ao palco, recebeu o prêmio em nome do Elvis e da Ponte Preta. E hoje o Elvis já recebeu o prêmio, já gravou uma mensagem a respeito dessa situação, né, agradecendo pelo prêmio, falando como foi o lance, com o prêmio na mão, já tem até as imagens aí nas redes sociais, e a gente tem essa palavra do Elvis falando que está muito feliz e fala como foi o lance que resultou no prêmio, o drible mais bonito do Paulistão. É, muito feliz, né, fizemos um ótimo campeonato, sobre o drible, foi um drible muito bonito mesmo, é, eu consegui antever a jogada, né, não sou muito de ficar dribando, né, não é a minha principal característica, mas na hora ali o que eu pensei eu consegui realizar muito bem, e graças a Deus consegui ganhar esse prêmio aí, que foi um prêmio bacana, legal, mostrei com meus filhos o vídeo hoje, eles ficaram bem felizes, então, é, agradecer a todos mesmo, da minha família, todo mundo, espero que saiam mais aí, mas o mais importante é a ponta de sair com as vitórias. né, que é o mais importante, mas fiquei muito feliz. E como é que está a preparação aí pro jogo, pro início do campeonato, novos jogadores chegando, como é que está a, esse cenário, a preparação da Ponte Preta pro campeonato brasileiro? Não, a preparação tá sendo muito boa, né, a gente tá tendo bastante tempo pra trabalhar, é, o pessoal que chegou tem agregado muito na nossa equipe, é, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande série B, e a gente tá procurando apoiar cada vez mais quem chega, pra deixar o mais rápido adaptado, o professor também tá fazendo uma grande pré-temporada, e eu tenho certeza que contra o Coritiba, contando com o apoio do nosso torcedor, né, que a gente vai precisar muito nessa série B, a gente vai conseguir fazer uma grande estreia, estrear com o pé direito ganhando, e se Deus quiser fazer uma grande série B, que é o nosso objetivo e, e o principal foco do ano agora. Tá aí, já convocando a torcida pro primeiro jogo contra o Coritiba, só falta a CBF definir data e horário, mas o Elvis é diferenciado, né, Marquinhos, só precisa agora de um reserva altura pra ele nesse campeonato. Ah, acho que pra achar um reserva altura vai ter que procurar e muito, hein, Beto? Ah, eu acho. É com qualidade vai ser difícil. Ah, vai ser difícil, eu não sei quem contrate qualquer um aí, né, agora um meia com a qualidade, com habilidade, vou mais além, com a inteligência que ele tem, é muito difícil, Beto? É difícil, é difícil, é um cara que consegue antever, como ele disse, né, consegue antever a jogada, com um tapa ele deixa um jogador na cara do gol, um lançamento, uma cobrança de falta, e eu me lembro muito bem desse jogo contra a Inter de Limeira, e eu tava trabalhando, estava na cabine do Moisés Lucarelli, e disse, no comentário, na hora que o Decimar estava narrando, eu falei assim, pô, o Emerson Santos tá desenhado até agora lá, porque, pô, desenhou o cara, né, pô, foi um chapéu maravilhoso, assim, sabe, um lance de extrema competência técnica, difícil, mas muito difícil de você, num jogo pegado, sabe, num jogo, o camarada conseguir antever esse tipo de jogada, né, e mais do que isso, né, ele deu o chapéu, vocês se lembram, né, agora tá rolando aí, né, o lance, foi, ele, ele deu o chapéu, não foi só, ele deu o chapéu e já fez o lançamento, né, conduziu a bola e fez o lançamento lá, lá pelo lado esquerdo, é, criando uma situação muito clara, é, de um bom ataque pra ponte. É, Renato, me ajuda aqui, o Beto também pode entrar comigo aqui, e o Fernando também, não foi o Elvis, quando, é, teoricamente de uma fase ruim, vamos colocar assim, não é essa bem a palavra, mas, ele falou assim, ó, se contratarem um jogador, né, pra fazer gol, ou pra vir buscar a bola, contratar o jogador errado, não foi isso, Fernando? Foi isso, não, no microfone da Rádio Central, no jogo, acho que foi contra o Londrina, do ano passado, o pintado era o técnico, né, a ponte sofreu um empate no final, ele saiu muito bravo, e a bola, ela só chutava, não passava da defesa pro ataque, não passava nos pés deles, aí ele deu essa declaração aí, e ele tem que ter a bola no chão, e não tava acontecendo isso, ele ficou bravo. Então é o seguinte, Renato, deixa o homem jogar, Renato, não tem jeito. É, mas é exatamente essa situação, né, e ainda com relação à história do chapéu, né, há chapéus e chapéus, né, o chapéu, é, porque o chapéu do Elvis, sabe aquele chapéu que humilha, mas, claro que é humilhação no bom sentido. Aquele que tem uma aba bonita, né, Renato? É, bem curtinho, aquela plástica, poxa, aqui o adversário desesperadamente tenta chegar na bola, ela só passa com aquele, aquele ventinho, sabe, na cabeça, aquele sopro na cabeça, e aí o cara ainda domina. Tira cabelo de quem tem, né? Pois é, exatamente isso. Ou então a calva, né, que fica mais exposta nessa situação. Mas é isso, primeiro, o drible foi muito bonito. Segundo, o que o Elvis fez pra Ponte Preta, mostrou pra Ponte Preta e ao seu torcedor nesse Campeonato Paulista foi algo muito positivo, foi muito legal, de comprometimento, de liderança, capitão da equipe, comprando a ideia, comprando, né, a obrigatoriedade de correr, de se empenhar. Claro que ele não é o jogador que marca, ele não tem essa característica, não é de marcar adversário e também não é o artilheiro do time. Mas é o cara que pensa, é o cara que dá um tapa na bola e coloca o companheiro na cara do gol. É aquela trivelinha, né, de três dedos, que é mágica e que deixa o adversário numa situação muito complicada e numa situação extremamente privilegiada pra quem ele tá tocando. Então, é um jogador que, de fato, está num patamar para a Ponte Preta e para o próprio campeonato, acima da maioria. Agora, trazer substituto à altura, procura aí no mercado, que acho que não tem não, viu? Não vai achar, não vai achar. Fernando, você volta daqui a pouco, Fernando César. Tá legal, daqui a pouco tem mais. Combinado, Fernando, no Bar e Pizzaria Dona Flor, você tem um ambiente agradável e familiar. Todos os dias, almoço executivo com aquele preço que cabe no seu bolso. E no Happy Hour, então, sempre tem promoções de bebidas e porções. Pizzas, um sabor mais delicioso que o outro. Bar e Pizzaria Dona Flor, desde dois mil e dois. No coração do Bom Fim, na Rafael Salles, oito, dois, oito. Peça também pelo iFood ou ligue, três, três, quatro, dois, quatro, um, dezessete. Bar e Pizzaria Dona Flor, quando à noite, pede mais. Bar e Pizzaria Dona Flor, estamos apresentando Central Esportiva. Oferecimento Loja 100, há 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Um show de beleza para o seu lar. É a Rose Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza para o seu lar. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar. Rose Pisos. Rádio Central, boa noite. O fim da Rádio Central. Dezoito e dois. Agora, na Central Esportiva, o giro de informações com a seleção do rádio. Oferecimento Cicredi, gente que coopera, cresce. É a seleção do rádio e comigo aqui é a Central Esportiva. A galera tá curtindo a Central Esportiva no nosso canal do YouTube. Rádio Central Esportes, se inscreva no nosso canal. Compartilhe a nossa transmissão. Dê o seu like também na página do Facebook. Já já tem o papo de comentaristas com o Beto e Renato Leal. Girando mais uma vez a seleção do rádio com os nossos repórteres. O Matheus Aburadi me dá mais um destaque do Bugre. Marquinhos, com a saída do Regis, Guarani se despede do sexto atleta que estava no elenco que disputou o Paulistão Cicredi deste ano. Bugre que já anunciou oito reforços para a sequência desta temporada e segue em busca de mais um centroavante e agora mais um meia para o setor de meio de campo. Guarani se reformulando para a sua estreia contra o Vila Nova entre os dias dezenove e vinte e um de abril pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Aguardando aí a CBF divulgar a tabela, não é isso, Fernando César? É que tá difícil, né? A CBF até agora não divulgou a data do primeiro jogo da Ponte Preta e dos outros times também na primeira rodada. da Macaca que pega o Coritiba e contra o Paulista de Jundiaí naquele jogo treino do último sábado, como a gente disse aqui, o Brigate mudou o esquema com três atacantes. O time jogou com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Luiz Akin, Nilson Júnior e Gabriel Risto, Emerson Santos, Dudu Vieira e Elvis, Iago Dias, Gabriel Novaes e Matheus Regis. Legal, Fernando, daqui a pouco muito mais da Macaca também aqui na Central Esportiva, seguindo aqui no giro da seleção do rádio, Cruzeiro anuncia Fernando Seabra como novo técnico para a sequência da temporada. Terto, autor do primeiro gol do São Paulo em Campeonato Brasileiro, morre aos setenta e sete anos. Em grande partida no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Manchester City estão empatando por três a três no jogo de ida da fase quartas e final da Champions League. E pra fechar o giro, é Sul-Americana, é Libertadores, é Libertadores, é Sula. Oi, Anderson Rodrigues. Está tudo bem, Marcos Luiz? Tudo. Um abraço a você e a todos conosco na Central Esportiva, o programa de esportes mais tradicional do rádio esportivo em Campinas, o programa de maior audiência. Chegando para Sicredi, falando de Copa Sul-Americana, porque daqui a pouco, sete da noite, a bola rola. Nelkimi Garena, pelo Grupo F, segunda rodada, o Corinthians recebe o Nacional. Um pouco mais tarde, vinte e uma e trinta, pelo Grupo E, o Atlético Paranaense enfrenta o Raio Zuliano. E amanhã, Grupo C, o Internacional joga em casa, o Fortaleza também. Já o RB Bragantino vai até a Argentina e pela Libertadores da América. Daqui a pouco, sete da noite, pelo Grupo C, o Grêmio recebe o Achipato. Pelo Grupo A, um pouco mais tarde, vinte e uma horas, tem Bluminense e Colo-Colo no Maraca. E amanhã tem o Atlético Mineiro em campo contra o Rosário Central, o São Paulo enfrenta o Cobressal e o Flamengo enfrenta o Palestino. Isso amanhã pela Libertadores da América. Grande abraço a todos. Falei aqui na Central, de Sul-Americana, em Libertadores. Para Cicred, gente, que coopera, cresce. E olha lá, Léo Santana na minha loja. E aí, vai pagar como? Ah, vou pagar no cartão Cicred. E é de inserir ou aproximar? Cara, esse é de aproximar mesmo. O cartão Cicred aproxima a gente de experiências e ofertas e ainda vem com um atendimento próximo, que só o Cicred oferece. Aqui no Cicred, não é só dinheiro, é ver com quem contar. Peça o seu cartão Cicred. Estamos apresentando Central Esportiva Oferecimento Loja 100. Há 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem loja 100. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Sensacional! Nas lojas 100, é tudo sensacional. Chaleira Elétrica Midea Double Inox, 1,7 litros. Nas lojas 100, apenas 128 a vista. Ou 4, de 32 por mês, sem juros. É isso mesmo. Cafeteira Três Passiones, inciosa e compacta. Prepara diversos tipos de bebidas. Nas lojas 100, apenas 398 a vista. Ou 4, de 99,50 por mês, sem juros. Aproveite! As lojas 100 tem cartezinho, bem facinho, bem facinho. O prazo é sempre. É infeccional! É infeccional! Central! Central Esportiva Central Esportiva, com toda a seleção do rádio, informações do trânsito. Oi, Juliana Caetano. Qualizando as informações do corredor Dom Pedro, começo falando do anel viário Magalhães Teixeira. Motorista vai diminuindo a velocidade no sentido Anhanguera, desde o acesso pela Dom Pedro, até a altura de Valinhos. No sentido contrário, por enquanto, boas condições. Falando da rodovia Dom Pedro, no sentido Jacareí, tem movimentação intensa, desde o trevo da Avenida Mackenzie, até a rodovia Doutor Heitor Penteado. Pra quem segue sentido contrário, tem tráfego intenso na altura do Parque das Universidades. Inclusive, tem problemas com o veículo ali nas proximidades da Guilherme Campos. E o motorista também enfrenta a movimentação carregada da SEASA, até a chegada pra Anhanguera. Por fim, falando da professor Zeferino Vaz, no sentido Cosmópolis, tem lentidão, ali na altura da Avenida Santa Isabel, e na chegada pro Trevo de Paulínia. E no sentido contrário, o motorista também diminui a velocidade pra acessar o Trevo de Barão, e também na chegada pra Teodureto de Almeida Camargo. Aproveite as ofertas da Promozone na Autozone, a maior revendedora de autopeças e acessórios originais do Brasil. Som automotivo a partir de oitenta e nove e noventa e cinco. Valeu, Juliana Caetano. Daqui a pouco você volta aqui na Central Esportiva também, dezoito e nove. Pra você ligado aqui na Central, olha, a dica é maravilhosa. Pra você que tá pensando em construir, reformar, Santa Odila, há cinquenta anos. A loja de material de construção mais tradicional, gente. Tudo pra sua casa, tudo pra empresa, você encontra na Santa Odila Material de Construção. Entrega a mais rápida pra todas as cidades aqui da região. A Santa Odila Material de Construção tá comemorando cinquenta anos, sabe com o quê? Com cinquenta mil produtos em oferta, em preços especiais pra você. É a Santa Odila Material de Construção. Matriz aqui em Campinas, são duas lojas. Uma loja muito importante ali na Rua Abolição, três mil duzentos e oitenta e três. Tem Itatiba também. Alô, pessoal de Itatiba, Avenida Benedito Alves Barbosa, sobrinho oitocentos e dez, lá no bairro Brotas. Eu tô falando da Santa Odila Material de Construção. Ah, cê faz a sua encomenda pelo site e recebe muito rápido na porta da sua casa, viu? É só acessar santaudila.com.br. Rádio Central. Nove sete um quatro oito três quatro nove sete. Esse é o WhatsApp da Rádio Central. E eu vou bater um papo aqui com os meus amigos também, sempre oferecendo pra toda essa rapaziada o Café Canecão. O seu café é um clique. Novidade, baixe o aplicativo do Café Canecão e faça sua compra pelo aplicativo. Obtenha descontos em promoções exclusivas. Frate grátis para todo o estado de São Paulo, nas compras acima de cem reais. Experimente o Café Canecão Expresso Gourmet. Em cápsulas, toda a história começa com uma boa xícara de café. Café Canecão, sessenta anos acompanhando os melhores momentos da vida. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Não troque o certo pelo duvidoso. Galera mandando a sua mensagem através do nove sete um quatro oito três quatro nove sete. E também nas nossas redes sociais. Muitas perguntas para os nossos comentaristas. É ou não é, hein, Fábio Campione? Cê já vai mandar um tijolinho, Fábio Campione? Boa noite, amigos da Central, tudo bem? Boa noite, Marquinhos. Boa noite. Todos da mesa. Pra mim, Régis não deveria nem ter sido renovado o contrato dele no começo da temporada aí do Paulista. Agora, o Claudinei que tá aí, parece, segundo informações pelas redes sociais, que eu vinha trabalhando com o Régis Luandias pro esquema tático no Guarani. Matheus Aburadi, confirma, poderia conferir se realmente o Claudinei foi pego de surpresa por essa atitude do Ricardo Moisés? Se foi que aconteceu isso aí, por favor, comentarista, analisem. Ricardo Moisés está tomando atitudes novamente, precipitadas. Grande abraço, Fábio Campione. Bom, se os comentaristas quiserem falar, tudo bem, Renato, eu vou falar por mim, pelo que disse o presidente Marco Nato, em entrevista aqui no microfone da Central. O Ricardo Moisés é o CEO, ele participa lá do CA. No futebol, quem tá comandando, entre aspas, o futebol é o próprio presidente, o Danilo Silva, junto com o Claudinei. Não foi isso, Beto, o que disse o presidente? Então, assim, me baseando no que disse o presidente, acho que o Ricardo Moisés continua sendo apenas como o senhor. É a palavra oficial do Guarani. E, inclusive, a apuração do Matheus Aburadi com a presidência do Guarani é de que o Guarani recebeu uma oferta da equipe do Goiás, analisou, achou que financeiramente compensava e que poderia dispor do Regis. Até como a gente falou, ele não foi tão bem no Paulistão Sicredi e vai receber uma recompensa financeira. E aí o Marco Nato, junto até com o Danilo Silva, o técnico Claudinei Oliveira, junto também com o Enori Martins, que é o scout que eu sempre vejo, sempre que eu vou lá, Beto, ele sempre tá lá. Não passa desse Enori aí, hein? Sempre tá lá, Beto, e fala, viu? A mãe sempre tá lá. É, ele sempre tá lá conversando com o Claudinei. Eu digo que é a trindade do Guarani ali no departamento de futebol. O Danilo Silva, o técnico Claudinei Oliveira e o Enori Martins. Hoje eles estavam sentadinhos só os três ali conversando e analisando o treinamento do Guarani. Maravilha, Matheus Aburadi tem até uma pergunta aqui. Eu vou defender a classe dos repórteres, porque eu sou repórter. Estou âncora, mas sou repórter. Por que o setorista do Guarani tem acesso ao campo, às atividades do time e os da ponte não? Não, tem também. O Fernando foi outro dia acompanhar o treino da ponte, não foi, Fernando? É o Wilson Rocha. Exatamente, fui lá, acompanhei o treino. Lógico que na ponte não tá aberto como tá no Guarani ainda. O Guarani, nessa situação, tá à frente da Ponte Preta, tem aberto com mais frequência os treinos. A Ponte Preta tá começando agora, a gente tá tentando mais uma vez, ver se consegue participar de alguma coisa, mas a ponte ainda vai melhorar, viu, Marcos? Bom, isso é o caminho natural que tem que acontecer. A gente já falou isso, né, Beto? Sim. Boa tarde, Marcos Luiz, Beto, Renato, o cara leal, o Renato Leal, o cara leal da Central. Regis não fará falta se os contratos fizerem a sua parte, se os contratados fizerem a sua parte. Com relação ao Chay, ele poderia ir subir a avenida e ir pra ponte, ficar com um meio campo pesado. Aí tá brincando, Jaime, né? Tá de sacanagem, Jaime. Um abraço pra você, muito obrigado. Alô, Sidme Júnior, tá curtindo a Central, mandando seu recado, já já vou colocar a mensagem do Sidme também. Boa tarde, com a saída do Regis e do Chay, o Guarani fica enfraquecido no meio campo. Vocês acham? O que, na verdade, muda? Manda um abraço aí pro Vinão. É o Miguel do Campos Elíseos, olha aí, Beto Kinali. Não, Marquinhos, ele ficaria com, o técnico Claudinei Oliveira ficaria com três jogadores pro meio de campo, né? Dois que chegaram agora, o Bruno Oliveira e o Luan Dias e também o Gustavo França, que é remanescente do paulistão Sicredi. Lembrando que o Bruno Oliveira ainda não atuou em 2024, já o Luan Dias fez 13 partidas neste ano pelo Água Santa no estadual paulista. Aí abre um espaço gigante pro Luan, né? Abre o Luan Dias. É, como você gosta de falar, um espaço grandão? É, fica difícil de não ser o cara pra começar o campeonato. Aí precisaria ver como ele vai amar o time, se ele vai amar com dois volantes e um meia e mais três jogadores à frente. Ele pode fazer isso porque agora ele tem... Atacante tem. Ele tem atacante, ele tem opção pra isso. Mas eu não vejo, né, Renatinho? Acho que agora, ali a posição de meia fica escancarada pro Luan. A não ser que ele trouxesse o Felipe Matheus, né? Quem sabe? É... Renato. É, Renato. Renato Leal. Ó, pra quem sabe ler um... Eu falei há pouco assim, ó. Pra quem sabe ler um pingo é letra, hein, Renato Leal? Vou falar um negócio com você, Renato. Um exemplo aqui, um modelo. Porque tem alguns jogadores no mercado que tem qualidade, claro, mas que dificilmente vão sair dos seus times, né? Mas eu digo que tem características, como por exemplo, desse jogador que eu citei, e que poderia muito bem ajudar o Guarani. E que em alguns momentos, teve aí flutuando de um lado, flutuando de outro. Precisa, na verdade, prospectar. É fundamental que quem mexa com o futebol, quem mexe com o futebol, quem esteja envolvido com o futebol, faça esse tipo de coisa. Agora, no quadro atual, que foi citado pelo Beto, é absolutamente correto. O Luan Dias tem que ser o cara. Ele precisa assumir a responsabilidade neste momento. E trabalhar muito pra que seja o titular, pra fazer organização e render tudo aquilo que está esperando a comissão técnica e também o próprio torcedor bugrino. Fernando, adivinha quem tem uma pergunta pra você ou quer falar da ponte, hein, Fernando? Eu acho que é o Chará. Então vamos ouvi-lo. É o Fernando São Bernardo do Campo. Por que a ponte não contrata de novo o Felipe Bastos, que saiu do time que estava, pra reserva do Elcos? Pergunta pro Chará, se pode contratar. Um abraço. Você gostou, né, Fernando? Ele é legal, né? Cada perguntinha boa, né, Marcos? É boa, né? Cada pipinão pra você descascar e não é fácil. Eu acho que o Felipe Bastos já passou o tempo dele na ponte. É uma opinião minha, mas agora se o João Brigatti gostar dele, o João Brigatti pode contratar. Acredito que não, mas tá aí no mercado, né? Maravilha, Fernando, respondendo ao ouvinte da Central também. Irmão, jogo do Santos e Itaquera, finais paulistas, né? Lotação completa, mais de 50 mil. São Paulo e no Horizontino, no Morumbi. Quase 60 mil pessoas, lotação completa. Afinal, agora, Palmeiras e Santos, lotação completa. Quase 50 mil pessoas e tem gente que vem criticar o Campeonato Paulista. Ô, acorda, gente, acorda. O Campeonato Paulista é maravilhoso, recorde de público. É sucesso. E outra coisa, hein? Bem que o Guarani podia dar um presente pra nós já antecipado, né? O resto foi embora, gente. Pelo amor de Deus, coloca o Chay nesse bonde aí. Vai, Chay, vai, vai com Deus. Abraço, irmão. Mas acho que isso pode acontecer, né, Matheus? É, parece que sim. Acho que o seu pedido vai ser atendido. Maravilha, o Fernando Gramari daqui a pouco vai mandar o seu áudio também aqui na Central. Galera participando aqui do 971-483-497. Fala aí, Fernando. Oi, Chará, beleza? Boa. Fala, Marquinhos. Beleza? Chará, foi contra o Londrina essa declaração, mas foi 1 a 0 o jogo com a ponte. O gol de empate foi anulado pelo VAR, no último minuto. Abraço. E aí, Fernando? Exatamente, teve o gol do Londrina e o Iago Dias jogava nesse time do Londrina, hein? Mas quem deu trabalho foi o Paulinho Mocellinho, fez o gol. Mas aí o VAR ajudou a ponte lá, arrumou uma falta lá e deu o resultado favorável à ponte. Mas foi nesse jogo que o Elvis falou. Agora, o nosso amigo, acho que é o Frank Boba, ele tem falado com um jogador que se destacou. Não, é o Tandinegrão que fala. O Norton, né? Matheus Norton, do Velo Clube. Ele começou no Fluminense, jogou com o Scarpa, jogou com o Pedro no Fluminense em 2016. Aí, rodou bastante, tá lá no Velo Clube e ele já disse que quer, já acertou com o Velo pra jogar o Paulistão do ano que vem. Só que como o Velo não tem calendário agora pra segundo semestre, ele pode ser emprestado pra algum time. Então, é um bom jogador. Matheus Norton, né? Vinte e sete anos, pode estar no radar aí, viu, Marcos? Olha aí o Fernando trazendo, portanto, informação. E aí, Beto, você aprovaria se a ponte realmente... Mas se vier, eu acho que é um jogador pra compor. É, né? Não pra... Não vejo. Não vejo pela... Pelos jogadores que a ponte contratou. E por aqueles que aqui já estão, eu acho que se o Norton vier, ele vai ter que suar bastante pra ser titular. Mas aí, de repente, né, Renato, contratar por contratar pra ser mais um, acho melhor segurar o dindim e tentar algo melhor ou não, Renato? Ah, não, sem dúvida. Essa é a linha de raciocínio. Você trazer jogador pra que ele só possa, né, de vez em quando, talvez, num determinado momento, não. É importante que se faça a coisa de forma pontual e criteriosamente. É importante, sem dúvida nenhuma, fazer uma boa escolha, ter opções de características para o treinador e, acima de tudo, entender que quem vai chegar aqui precisa ajudar de todas as formas. Porque a competição, ela é extremamente desgastante. Ela exige demais dos atletas e aí, quanto mais adaptado e quanto mais conhecedor da ideia de jogo que tem o treinador, melhor, né, que vai ter uma produtividade para o atleta individualmente. E, claro, servindo, assim, dessa forma, também para o coletivo, que é o que acaba valendo, de fato, numa competição como essa de pontos corridos. Olha, já já tem um papo de comentaristas aqui com o Beto e também com o Renato Leal. Alô, meu povo, Campinas tem loja cem, duas lojas cem enormes, maravilhosas. Uma em Barão Geraldo e a outra no Jardim Novo Campos Elíseos. E as duas lojas cem em Campinas com estacionamento. Saia do lugar comum, quer economizar? Vá pras lojas cem. Em Barão Geraldo, na Horácio e Leonardo, um três quatro, lá está o João. E no Jardim Novo Campos Elíseos, na Rui Rodrigues, setecentos e setenta, lá está o Paulão. Loja cem, ainda bem que tem. Estamos apresentando... Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, oferecendo mais praticidade e sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia. Experimente e se surpreenda, saboreando o chimichurri da Aroma das ervas, que também tem uma linha de temperos sem sal, para satisfazer os paladares mais exigentes. E ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das ervas está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadaservas.com.br. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087. 3294 2087. Arroba Famiglia Gianni. Famiglia Gianni. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Toda história começa com uma boa xícara de café. Café Canecão. Há 60 anos acompanhando os melhores momentos da vida. Café Canecão. Seu café a um clique. Baixe o aplicativo do Café Canecão. Aproveite as promoções. Nas compras acima de 100 reais no estado de São Paulo, tenha frete grátis. Experimente o Café Canecão Expresso Gourmet em cápsulas. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Não troque o certo pelo duvidoso. Acesse cafécanecão.com.br. No Iga Atacado você encontra muito mais variedade e economia. São mais de 10 mil itens vendidos no atacado e varejo com aquele precinho campeão. Venha para o Iga Atacado. Em Campinas, na rua Pedro Estancato 39, Campos dos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste, rua da Agricultura 622, paralela à Avenida Santa Bárbara. E em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, quinhentos e cinquenta Jardim Faculdade. Confira as ofertas pelo site Iga.com.br. Estou aqui com toda a seleção do rádio e a Juliana Caetano atualizando o trânsito em Ju. Ouvinte central que segue pela Santos Dumont em direção a Indaiatuba vai perdendo tempo desde o acesso pelo Trevo Sérgio Mota até a altura do Oziel. Mais à frente na altura do Jardim das Bandeiras, também na região do São José e na altura do Jardim Itatinga. No sentido contrário, o motorista também enfrenta dificuldades na região do Monte Cristo. O acesso para Santos Dumont também tem dificuldades pela Prestes Maia, que tem tráfego intenso desde a João Jorge até a chegada para o Trevo Sérgio Mota, para quem vai acessar a Santos Dumont. Para quem segue para o centro da cidade, tem lentidão na região do Jardim do Trevo. A hora de renovar a casa é agora na Liquidação Renova Tudo Casas Bahia. Qualidade, design, preço baixo e condição de pagamento que só a melhor pode oferecer. Vá até a Casas Bahia e aproveite. Legal, Ju, daqui a pouco você volta aqui na Central. Marquinhos, a voz do Caio Dantas é parecida com a do grafite. Você acha, Beto? Não achei não, hein? Você acha? Não me lembro aqui agora do timbre, não. O Álvaro Gourgueira está curtindo a Central. Valeu, Álvaro, muito obrigado pelo carinho. Está sempre ligado aqui no AM870. Boa tarde, Marquinhos, Beto, Renato, Fernando. Não seria uma má ideia o chá jogar na ponte. Reserva para o Elvis. A opinião do Tande Negrão. Hum, Beto. Rapaz, que cê... Eu não vou meter a colher nesse angu aqui, não. Eu não vou. Você vai, Renato? Eu posso definir uma palavra? Ó, já te conheço e eu sei qual é. Corajoso, hein? É. A ponte está procurando o Meia e deverá ser o Meia com um certo nome. Bom, enfim, não consegui entender. Daqui a pouco eu vou interpretar a sua informação, a sua mensagem. E a galera que também mandou aqui a sua mensagem através das nossas redes sociais. Deixa eu colocar aqui a rapaziada que mandou para nós. Nossa, tem gente, hein? Caramba. Alô, Igor Zacarias. Ele é torcedor do Chavante. Está em Pelota. Já deu like. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Igor Zacarias. Está lá no Rio Grande do Sul. O Mário Januário também está aqui. Boa tarde. Seleção do rádio. Passando para deixar o meu abraço. Estou em Sumaré. Torcedor do Guarani. O Sérgio José Ocamoto. Boa tarde a toda a equipe da Central. Muito obrigado. Boa tarde também para você. O Paulo Afonso Pierozzi está em Itapira. Boa tarde para você, galera, em Itapira. Tem gente da equipe que não pode ir para Itapira, senão não volta, viu, Beto? Né, Renato? Aliás, a ponte vai mandar o jogo do Sub-20 na sexta-feira. Vai estrear lá em Itapira. Olha aí, que maravilha. Informação do Beto Quinali. Aliás, o Beto, vou mais uma vez tirar o chapéu, né? Vai mandar. A ponte manda os seus jogos do Sub-20 lá em Itapira. E com detalhe, né? O trabalho que essa rapaziada faz lá. O garoto, eu tenho uma admiração. O doutor Kiko. Ô, doutor Kiko. Tô aí, doutor Kiko. Eu vou, doutor Kiko. Pode deixar que eu vou dar uma passada aí. Donizete Cândido. O Regis sempre vestiu a camisa do Guarani. E foi fundamental nos derbis. Quando jogou. Donizete Cândido. O Fábio Luiz Alves. Regis, boa sorte. Valeu. Não vai fazer falta. Está dizendo aqui. Xai, Gustavo França, Helder, Rainer, Marlon. Também podem deixar na equipe do Guarani. Ele está dizendo o seguinte. Que são pés de rato. O Edilson Francisco Damasceno. Boa tarde, equipe campeã. Fernando, fala aí. Zé Ricardo e Carlão. Vem ou não vem pra Negaveia? É o Edilson Francisco Damasceno. Fernando César. O Carlão ainda está envolvido na decisão da Série A2. Tem dois jogos às finais contra o Velo Clube. Se acontecer alguma coisa, tem que ser após essa final. Que vai ser sábado, segundo jogo. Então, só semana que vem. Já o Zé Ricardo, a ponte preta ainda não se manifestou. Até porque a ponte só divulga alguma coisa quando está tudo assinado e tudo certinho. Por enquanto, nada de oficial ainda, Marquinhos. O Laércio está perguntando aqui para o Matheus Aburadi. Matheus, é verdade o que está rolando aí nas redes sociais? Que o bio-ex-ponte é pretendido pelo Guarani? Olha, é um negócio de rede social. O Beto recebeu até um negócio. Como é que é, Beto? Rede social é o fim do mundo, é isso? Vai acabar com o mundo. Mas respondendo aqui... Isso é a resposta de um dirigente, eu perguntando a respeito de uma situação. Você vai na rede social. Ô Marquinhos... A informação que temos é que o meio atacante Bill, que jogou pelo Novo Iguaçu Campeonato Carioca, recebeu pelo menos três sondagens de equipes da Série B. Não temos a informação se é o Guarani, mas que ele está recebendo sondagens de equipes da Série B. Ele está recebendo o meio atacante Bill, que já jogou aliás aqui em Campinas pela Ponte Preta. Aliás, eu vi a respeito do Bill também, que o Goiás está interessado. O Goiás está contratando o David Braz, o Thiago Galhardo, contratou o Regis, está indo um bonde lá, hein? E é isso aí, Fernando. Alexandre Figueiredo, boa tarde, amigos da Central. STJD é uma vergonha, reduziu a pena do esporte, opinião do torcedor, para quatro jogos, somente para torcidas organizadas. Vocês acham que eles vão entrar infiltrados, trocando seis por meia dúzia? Eu respondo, sim! Alguma dúvida? Reduziu a pena do Santos também, né? Tinha seis jogos sem torcida, vai ter três. E um desses jogos é contra o Guarani. Bom, e com um detalhe, né? Me lembro daquele jogo Ponte Preta e Vasco da Gama. Você viu o que aconteceu com a ponte? Não é? Entendeu? Aí depois a gente fica pensando... Isso acontece com todas as equipes, sempre é reduzido, nunca cumprem a pena. O Luiz Antônio Fernandes, boa noite a todos vocês, da equipe campeã, é o Luizinho aqui do centro. Valeu, Luizinho, e boa noite também para você. Um grande abraço, muito obrigado, sempre participando aqui da Central Esportiva. Dezoito e vinte e nove, Ed Maleixe, eu tenho um recado, sabe de onde, Ed? Da Rose Pisos, tem um mega feirão, que vai ser sensacional. Beto Quinalha falou que já foi lá comprar. Você comprou piso ou porcelanato, Beto? Os dois. Caramba, Beto. Tá precisando, né? Dá um papo. Você aproveitou a oferta? É lógico com esses preços aí. Então é o seguinte, ó. Mega feirão do Outlet da Rose Pisos, de dezoito a trinta de abril. Várias marcas, mais de cinquenta mil metros quadrados de pisos e revestimentos selecionados abaixo do custo. Ô Henricão, cê tá malucão? O Gil também, porque eu vou falar um negócio pra vocês. Esses preços aqui, hein? Edmo, presta atenção. Vá lá trocar o piso também, ó. Pisos, a partir de catorze e noventa o metro quadrado. Porcelanato, a partir de vinte e nove e noventa o metro quadrado. Porcelanato cento e vinte por cento e vinte, aquele grandão, bonitão. A partir de setenta e nove e noventa. Local da Rose Pisos, onde você tem o Outlet, ó. Rose Pisos, SP cento e um, quilômetro sete. Na entrada do Jardim Rosolém. Vá lá e aproveita com o Henricão, tá malucão. Dezoito e trinta. Ele foi pontual, Beto, que na rua, até que enfim, hein, Beto. Olha lá, ó. Eu vou até deixar eu tocar o cu, Beto. Agora é o papo de... Ó, Fernando, eu vou até tirar você aqui, porque não dá nem pra gente falar, Fernando. É o papo de comentaristas e tá no horário certo. Alô, Beto, alô, Renato. O microfone da central é de vocês, hein, rapaziada. Bom, Renatinho, com a sua licença, primeiro eu quero mostrar aqui, quem estiver nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje, cheguei aqui na nossa sala de redação e recebi... Olha, olha eu apresentar só. É isso, Marquinhos, mostra aí pra mim, por favor. Aí, a Marquinhos pegou aqui. Olha só o que eu recebi. Vou abrir aqui, Marquinhos, peraí. Olha o que que é isso, cara. Que isso, Beto. É, simplesmente, a faixa... Põe aqui, Beto, traz aqui na câmera, que é isso aí, Beto. Pega aí, Marquinhos. Vou pegar aqui, ó. A faixa... A de ao vivo é assim mesmo, gente. A faixa de campeão da ponte. Aqui, ó, original. Que isso, hein, Beto. É, e mais... Abre aí agora, Marquinhos. Vamos mostrar aqui, Beto, ó lá. Pega aí. Pega aí. E mais a camisa oficial da ponte. Deixa eu colocar a caixa aqui, Beto. Então, quero agradecer aqui a diretoria da ponte, a galera do marketing toda lá. É, muito legal. E aqui também um encate, né, contando a história, né, desses dois anos da diretoria, enfim, da reforma do majestoso. Então, quero aqui agradecer de coração, porque isso vai ficar pra história, né. É a faixa do título da série A2 de 2023 e a camisa oficial da ponte. Muito obrigado a todos aí pelo mimo, né, de coração mesmo. Obrigado mesmo. Ô, Renatinho. Oi. Bom, a gente não poderia deixar de tocar no assunto, né. Poxa, você viu o falecimento do teto, rapaz. Teto, ponta direita. Vi teto jogando, principalmente, né, pelo São Paulo. E estive, Renato, com o teto agora, há pouco tempo, no final do ano, num encontro na casa do meu grande amigo, D'Alessio Pastor. E aí, tava lá, né, nesse encontro, simplesmente, Rosemiro, Ademir da Guia, César, César Maluco, e teto. Tertuliano. Tertuliano. Tertuliano, entre tantos amigos e, pô, tive o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente, eu que vi jogando e você também, né, que viu o teto jogando por muito tempo. Tava lá com a família, com a esposa, com o filho. E hoje, né, a gente recebe essa notícia triste, né, o futebol fica triste porque o teto, ele era um grande jogador. Chegou a jogar como ponta direita, chegou a jogar como atacante também, né, ali, às vezes, até mais centralizado. Então, e ainda, né, se a gente for ver, né, Renato, 77, né, ainda tinha bastante coisa. Então, o futebol fica um pouco mais triste hoje, né. Ah, sem dúvida nenhuma. O teto era aquela figura da alegria do futebol, né. Um jogador que tinha uma velocidade, que tinha um repertório de dribles interessantes, defendeu muito, né, a camisa do São Paulo, foi ídolo nesta década em que ele apareceu e um jogador muito útil. Era, sabe aquela coisa do atacante, atacante, era o ponta a ponta aí, que também tinha qualidade pra fazer gols, sabia, né, encarar o adversário. O teto realmente deixa saudades. E eu quero fazer aqui também um registro, Beto, que quem nos deixou hoje foi Paulinho Schwartz. Jornalista, jornalista, trabalhamos juntos em vários veículos de comunicação na IPTV e, infelizmente, a família Schwartz toda enlutada, o nosso conforto, o nosso reconhecimento e a nossa saudade, porque a perda realmente, ela é extremamente marcante. E certamente, certamente, Paulinho estará com o criador todo esse tempo, a partir de agora, pra iniciar, num novo plano, uma nova etapa de vida. Sem dúvida nenhuma. Fica aqui, né, os nossos sentimentos, né, que Deus possa confortar o coração de toda a família Schwartz. Paulinho, que era um jornalista brilhante e jovem ainda, né. Enfim, é também um momento triste pra todos nós da comunicação. Agora, Renato, a gente aqui, preparando o programa e tal, acompanhando, também Champions League, e eu já tinha conversado hoje cedo com o Jair Duprá, na Nova Brasil, e eu falei, pô, Beto, que terça-feira é essa, hein, de Champions, que pode ser, poderia ser uma final, e não é que dê um jogão, rapaz, como gosta de dizer o nosso Zé do City Bar e o todos os portugueses, né, é muitas cambalhotas, ou seja, viradas, né, porque, olha só, você vê como que foi, né, o City que fez um a zero, em vinte minutos, o Real Madrid virou dois a um, foi pro segundo tempo, aí quem deu a cambalhota foi o City, o City virou pra três a dois, nossa, o Foden fez um golaço no ângulo, e aí depois, no final das contas, o Valverde, né, acho que foi o Valverde que empatou o jogo três a três, Real Madrid e Manchester City, e, que é o encontro entre o Ancelotti e o Guardiola, né, dois dos principais treinadores do futebol mundial, o Ancelotti acho que é o maior ganhador, né, tem seis, tem seis Champions, quatro como treinador e duas como jogador, e o Pepe acho que tem três, né, duas como treinador e uma como jogador. E aí tivemos também, na Inglaterra, o Arsenal, também outro jogo emocionante, é, dois a dois. Com o Bayern, né? Dois a dois, o jogo também com o Cambalhota, né, porque o Arsenal começou ganhando, o Bayern virou o jogo, e aí, no final, a equipe do Arsenal empatou também dois a dois, duas grandes partidas, né, chega nessa fase da Champions, né, Renato, se já é muito bom, fica melhor ainda, né, se mata-mata, né? É porque é isso, né, Beto, é o futebol bem jogado, é o futebol que se respeita, que se tem disciplina, que se tem qualidade técnica, a gente costuma dizer que é exatamente isso que acontece, e por isso a Liga dos Campeões, ela é, de fato, sedutora e envolve todo mundo da bola, todo mundo do futebol, porque você tem, simplesmente, os melhores atuando nas melhores equipes. São seleções, né? São seleções. Eu, numa oportunidade, eu li um artigo de um jornalista inglês, que ele falava exatamente isso, e eu concordo, muitas vezes, os jogos da Liga dos Campeões são melhores que jogos de Copa do Mundo, entre seleções, porque na Liga dos Campeões, você tem os melhores das seleções, e aí, né, fica muito bonito, fica um esporte muito bem jogado, muito bem distribuído, com festa de torcida, e pode ter certeza, viu, Beto? Lá em Manchester, né, não tenha dúvida que vai torar o pau também, não tem nada definido, tudo em aberto, e muito provavelmente, é uma previsão, né, arrojada, mas pode sair daí, se não sair daí, pode sair daí, eu vou ter um pouquinho mais de, né, cuidado, mas pode sair daí o campeão da temporada 2024. Ah, é uma tendência, mesmo porque nós tivemos esses dois jogos hoje, e aí, amanhã, né, também nesse mesmo horário, teremos mais duas grandes partidas, o PSG é com o Barça, né, o PSG recebendo o Barcelona, e o Atlético de Madrid recebendo o Borussia, Borussia Dortmund, olha aí o Borussia, voltando, né, dois alemães aí nessa fase, hein, a gente sente falta dos times italianos, né, nada de time italiano, né, que, enfim... Você viu o que é ciclo, né, Beto? Se a gente for um pouquinho mais pra trás, lá pelos anos 80, meu Deus do céu, 90, né, você tinha Juventus, você tinha o Milão, você tinha Internacional de Milão, mas é aquele negócio, onde é que tá, né, onde é que tá o pessoal, pô, tá na Inglaterra, tá na Alemanha, e aí, meu amigo, na Espanha, não dá pra competir, o Real Madrid é o maior PIB do futebol mundial, Então, não ganha à toa, ganha porque trabalha corretamente, porque tem investimento e porque tem craques pra caramba, que são comprometidos com a história e com o escudo do clube. É, bom, e voltando aqui pras nossas ligas aqui, né, sul-americana, teremos hoje, olha aí, o Grêmio que, o Renato falou que tava cansado de dar a volta olímpica e tal, esse Renato é danado, né, Tô cansado de volta olímpica e tal, é, heptacampeão lá com o Grêmio, 500 partidas já tem o Renato, olha aí como que passa o tempo, hein, Ele tem 10 títulos no total, né, 10 passagens pro PT no clube, né? É, ele é sensacional, e o Grêmio com um atipato, você vê, não dá nem muito tempo de descansar, mesmo porque perdeu o primeiro jogo, e aí olha só o tamanho da responsabilidade, tudo bem que acho que tem condições, né, e também outro jogo bom, hein, o Fluminense recebendo o colo-colo, né, são jogos, os jogos de hoje, é de, de, de Libertadores América, eu acho que, diferente da primeira rodada, quando nós tivemos só uma equipe vencendo, né, Renato, o Atlético Mineiro, porque todo mundo, quase, só o Botafogo jogou em casa, né, restante todo mundo jogou fora, então agora, acho que a galera jogando, jogando as partidas de volta aqui no Brasil, eu acho que a situação fica, é, um pouco mais cômoda, né? É, e jogando já com situações definidas, né, por exemplo, no caso do Grêmio, né, já foi campeão, já fez festa, agora é focar, de fato, dentro da Libertadores, e, claro, o Fluminense, com aquela, a própria, o DNA, a tradição do Fluminense, que também é uma equipe aristocrática, tal, ao descobrir, né, o prazer de vencer uma Libertadores, tá focando praticamente muito em cima disso também, pra continuar, pra fazer uma história nesse sentido, pra engatar outras grandes campanhas, enfim, eu acho que o futebol brasileiro, na Libertadores, mais uma vez, tem muita chance de beliscar o título. É, e também, né, vamos aqui pra, podemos dizer assim, a galera não gosta muito, a gente nem pode falar muito isso, a série B da, da Libertadores, que é sul-americana. Mas é, mas é, não dá pra negar. É, então, e vai quem? Vai, o Corinthians, é, Corinthians, o Corinthians recebendo o Nacional, mas não é o do Guai, não, viu? É o do Paraguai, não vai falar, não vai falar que é falso. É, cuidado, porque futebol paraguaio, às vezes, aplica algumas surpresinhas. Mas o Corinthians tá na hora de começar a mostrar futebol, né? Tá na hora. Tá na hora de começar a mostrar futebol, alguns jogadores se recuperarem, o Antônio Oliveira já deu uma enquadrada em algumas situações, o Corinthians tem a obrigação, né, de fazer com que o seu torcedor volte a acreditar, volte a saber que é possível fazer uma grande sul-americana e, acima de tudo, fazer um grande campeonato brasileiro também pra retornar, né, no patamar mais alto do futebol nacional e, claro, sul-americano. Ô, Renatinho, podemos dizer que o Atlético Paranense, que também se sagrou campeão, né, lá no Paraná, pega uma molezinha... Hã? Cuca? O Cuca. Olha aí, rapaz, o Cuca voltando ao cenário do futebol. Voltou pra ser campeão lá com o Atlético Paranense. É mamão com açúcar com o raio zuliano da Venezuela? Bom, Beto, eu não sei, porque o futebol venezuelano até deu uma melhorada, né, boa. Ah, mas, poxa, um Atlético lá na Arena Liga, lá, eu acho que não tem jeito, né? Não vai cair esse raio, não, né? Ah, não. Não, não creio. Eu também não creio, não, o Atlético Paranense, que já venceu e venceu muito bem, né, jogando fora de casa e agora recebendo, né, o raio zuliano também. Eu não acredito que a gente tenha surpresas, né, em relação a essa situação toda. O Renatinho aqui, a gente tava colocando essa enquete aí em relação ao Regis, né, do Guarani. Eu acho que, né, já é fato consumado. E eu acho que o torcedor do Guarani já, pelo menos que a gente percebeu aqui, né, já tá meio que digerindo essa situação toda sem o camisa 78, né? Acho que não vai mudar muita coisa, né? Ô, Beto, mas assim, honestamente, né, e aí eu acho que a gente tem que avaliar e analisar. É, claro que o torcedor, ele é apaixonado, entra o aspecto passional, perfeito. O Regis teve uma primeira passagem pelo Guarani que foi, de fato, fantástica, muito boa, contribuiu, ajudou com muita coisa. Agora, a segunda foi uma passagem frustrante. O Guarani pagou, o Guarani investiu, o Guarani esperou muito e o Regis pouco entregou. Então, com todo respeito, eu não vou discutir aqui a qualidade do Regis, né, porque já demonstrou que tem. Agora, também há quanto tempo essa qualidade não é revelada? Porra, né? Contra não, pelo Curitiba não mostrou e aqui no Guarani também não. Então, é aquela história, o Vardão sempre dizia isso. Você vai contratar alguém, poxa, contrata pelo recente, não pelo que ele já foi. Há três, quatro, cinco anos e atualmente não consegue entregar, boa sorte para o Regis no Goiás. Sim. E aí, na premiação do Campeonato Paulista, né, pelo menos estivemos presente lá com o melhor, o drible mais bonito do campeonato, né? Que foi o do Elvis, né, naquele chapéu que a gente já falou aqui. Também, entre ali os melhores, né, o Gé, o centroavante da ponte também estava lá, né, dos três ele estava entre os seis, né? Ou seja, né, a primeira opção se precisar mudar, o Gé está ali e o Elvis recebendo, né, premiando, sem dúvida nenhuma, o grande talento técnico, né, do Elvis naquela jogada muito bonita no chapéu em cima do Emerson Santos. E aí, Beto, o Cuco não veio ainda? Que maravilha, o Cuco não veio. Não, achei que o Renatinho ia, acho que... Não, mas eu ouvi o Cuco. Ou não? Não, não, acho que você está sonhando, você está tão... Você está sonhando com o Cuco. É que eu tenho um cuco tão desesperado que eu fico, né, porque tem que entregar... Mas você pode ter certeza que daqui a pouco ele chega. Aí eu dei uma olhada no tempo aqui, eu falei, bom, é verdade, porque já deu o tempo. O Cuco está bonzinho hoje, está com descendente, então é uma maravilha. Então vamos lá. Não elogia muito não, Renato. Não, mas que essa dupla que o Beto falou aí, do Regis, com o Gé, possa funcionar bem, né? Isso. O Regis, perdão, o Elvis é um cara que tem muita qualidade e que mesmo, né, com aquele biotipo que dá a impressão que está sempre meio travadinho e tal, na hora que ele dá aquela relaxada e mete a bola, é sempre muito importante. E o Gé, cabeça no lugar. O Gé precisa ter aquele equilíbrio necessário para que o profissional possa ser bem sucedido. Ele já melhorou muito no que se refere à conclusão, já é um cara que está tentando, né, conviver com essa coisa de saber fazer a parede, de ouvir zagueiro buzinar no ouvido, mas ser profissional e cuidar exclusivamente no dele e, acima de tudo, hora de fazer gol. Campeonato Brasileiro da Série B, para jogador que tem bom biotipo, que é forte e que tem bom posicionamento, é para se consagrar. É mais uma oportunidade que ele tem, claro, desde que ele permaneça na ponte. Porque o Beto estava lembrando um aspecto aqui, que eu acho que o Marquinhos também vai se lembrar. O Richadson foi anunciado no Palmeiras de manhã e chegou no Morumbi à tarde. Futebol a gente sabe, né, gente? Ah, é. Eu sempre falo, né, o que se fala no futebol, o que se fala de pé não se sustenta sentado. Quantas e quantas vezes a gente vai... Aí, às vezes, né, tem alguns dirigentes, né, Renatinho, que falam, Pô, mas vocês precisam consultar a gente e tal. Aí, quando você consulta, não acontece nada, né? Aí, daqui a pouco, não, não é nada disso. No outro dia, a situação está completamente, completamente diferente. Mas, enfim, é que as coisas concorram bem na preparação das nossas duas equipes. É isso aí, Beto. Valeu, Renato Leal. E aí, os nossos comentaristas, 18h49. Entrei na Brasileiro, dei um up na internet, conectei com energia, Me tornando digital, dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição Que tem o nome, a solução é Brasitone Brasitone Só mais de setenta anos de trabalho Trazendo tecnologia pra você A solução é Brasitone No bar e pizzaria Dona Flor, você tem um ambiente agradável e familiar todos os dias. Almoço executivo, com aquele preço que cabe no seu bolso. No Happy Hour, sempre tem promoções de bebidas e porções. E aproveite a grande novidade do Dona Flor, pizzas, um sabor mais delicioso que o outro. Bar e pizzaria Dona Flor, desde dois mil e dois, no coração do Bom Fim. Rua Rafael Sales, oito dois oito. Peça também pelo iFood ou ligue, três três quatro dois quatro um um sete. Três três quatro dois quatro um um sete. Bar Dona Flor, quando a noite pede mais. Toda história começa com uma boa xícara de café. Café Canecão, há sessenta anos acompanhando os melhores momentos da vida. Café Canecão, seu café a um clique. Baixe o aplicativo do Café Canecão. Aproveite as promoções. Nas compras acima de cem reais no estado de São Paulo, tenha frete grátis. Experimente o Café Canecão Expresso Gourmet em cápsulas. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Não troque o certo pelo duvidoso. Acesse cafécanecão.com.br Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, oferecendo mais praticidade e sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia. Experimente e se surpreenda, saboreando o Timiturri da Aroma das Ervas, que também tem uma linha de temperos sem sal, para satisfazer os paladares mais exigentes. E ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadaservas.com.br No Iga Atacado, você encontra muito mais variedade e economia. São mais de 10 mil itens vendidos no atacado e varejo com aquele precinho campeão. Venha para o Iga Atacado, em Campinas, na rua Pedro Estancato, 39, Campos dos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste, rua da Agricultura, 622, paralela à Avenida Santa Bárbara. E em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, 550 Jardim Faculdade. Confira as ofertas pelo site, Iga.com.br. Rádio Central, Rádio Central e o Trânsito. Vim Central, que segue pela Campinas Monte Mora, ainda reduz a velocidade, desde o acesso pela Lix da Cunha até a altura do Parque Santa Bárbara. Depois a situação melhora. No sentido contrário, tem lentidão também para o motorista, desde a rodovia dos Bandeirantes até o quilômetro 9, acesso para a Avenida Emancipação. Falando também da rodovia Santos Dumont, o motorista também enfrenta a movimentação intensa no sentido Prestes Maia, ali na altura do Jardim das Bandeiras. No sentido Indaiatuba, já são boas as condições. Aproveito para falar também do sistema Anhanguara Bandeirantes. O motorista ainda diminui a velocidade no sentido interior, dá de on-boy num lope até a chegada para o trevo da Bosch, e também na altura de Sumaré, desde o entroncamento com a Dom Pedro. No sentido capital, o motorista vai diminuindo a velocidade na região de Jundiaí. A Bandeirantes tem tráfego intenso nos dois sentidos, mas é a melhor alternativa para o motorista. Você sabia que não precisa ficar no trânsito para realizar seus exames e vacinas no Fleury? O Fleury vai até a sua casa. Conheça o serviço em fleury.com.br. Fleury Medicina e Saúde. Para você, Marcos Luiz, para o ouvinte central, excelente noite e até amanhã. Valeu, Juliana Caetano, bom descanso para você. Marquinhos, pergunta aí para o Beto. Olha aí, Beto. Ai, ai, ai. O Abimael Costa, ele falou que você hoje está muito bonzinho. Obrigado, meu. Este elenco da ponte, quem ele colocaria como titular? Só os onze. Não precisa arriscar o banco. Só isso que ele quer. Só isso ele quer para você. O Abimael, valeu, obrigado. Jogou o tijolinho aí para o Beto Quinalha. Quer arriscar, Beto? Não dá ainda, né? Preparação do time é muito difícil. Vamos tentar aqui. Pedrão, Igor... Fernando, ajuda o chefe, Fernando. O Akin. Abre o canal do Fernando também, Adi. É, o Abimael pediu os onze do Beto, né? É. É que eu preciso lembrar os jogadores, né? É. O... Não, não, qual os becs que tem? Fala o bec e aí eu vou falar os meus dois. Então vai lá, ó. Tem Luiz Akin, Wilson Júnior, Castro, Jô Ilson, Matheus Silva, Edson. E tem mais um aqui, mas tem sete. E tá, vai checar o Sérgio Rafael. É, eu acho que eu jogaria com o Castro e com o Akin e com o Rício do lado esquerdo. Aí no meio campo eu colocaria, aí eu já me lembro mais ou menos, eu colocaria o Buchecha, o Dudu Vieira e o Elvis. E colocaria o Matheus Regis, colocaria o Gé e o Iago. Respondeu aí pro Abimael Costa, o time que estaria, na opinião do Beto Quinalha, sendo escalado pra disputa do próximo Campeonato Paulista. A galera tá com a gente, mandando o seu recado. Bom, não podia faltar, tô aqui de novo. Vamos lá. Se vocês me permitirem. Eu vou perguntar, a vocês todos aí, vocês acham que é o Santos e mais três pra subir, ou o jogo é jogado e peixe é pescado? Ah, um focadilho, hein? Um abraço pra vocês, viu? Obrigado aí, tchau. Renato, assim, ó, acho que eu vou defender os comentaristas aqui, eu acho que o Santos é um forte candidato. Daí afirmar que o Santos vai subir, eu acho que é muito difícil. Dezoito e cinquenta e cinco, Edmond. Águia FIX, solução em parafusos especiais. Tudo o que você precisa em um só lugar. Parafusos, colas adesivas, ferragens, ferramentas e abrasivos. Tá procurando aquele parafuso e não encontra? Na Águia FIX tem. São mais de vinte mil itens. Há mais de dezessete anos no mercado, aliando qualidade e rapidez na produção de linha completa de parafusos. Entrega garantida Águia FIX para todo o Brasil. Águia FIX fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, duzentos e cinquenta. Ligue três dois onze sete mil. Três dois onze sete mil. Ou pelo WhatsApp dezenove nove sete quatro zero três dez nove cinco. Acesse aguiafix ponto com ponto BR. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos. Sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O censo do Bugri continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora. Censo ponto bugriai.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão ponto com ponto BR. Agora vamos falar pra você que tá pensando em construir ou reformar. Santa Odila Material de Construção. Cinquenta anos a loja mais tradicional. Santa Odila Material de Construção. Entrega mais rápida pra toda cidade e região. Santa Odila Material de Construção. Comemorando cinquenta anos com cinquenta mil produtos com preços especiais. Em Campinas, na Abolição, três mil duzentos e oitenta e três. Em Itatiba, na Avenida Benedito Alves Barbosa, Sobrinho, oitocentos e dez, bairro Brotas. É só acessar e fazer o pedido pelo site. Santa Odila ponto com ponto BR. Estou aqui com toda a seleção do rádio. Marcelo Cristino tá lá em Marília. Marquinhos saindo com a patroa, a Dona Ivana. Ah, sabe onde ele vai, Beto? Você já foi algumas vezes no Chaplin. Aí perto do Bento de Abreu, Sampaio e Vidal. Você também conhece, né, Renato Leal? Pois é, é isso. Aliás, depois eu vou contar um episódio que teve com o Paulo Gonçalves. É, Paulinho. É de Marília, Paulinho. O Paulinho nasceu no mesmo bairro que a Dona Flora, minha mãe, na Vila Fragata. Entendeu? Conheço um pouquinho de Marília. Valeu, Marcelo, Cristino. Um grande abraço. Muito obrigado também pelo carinho. Deixa eu pegar aqui os repórteres da Central. Fernando César, as últimas da Macaca, hein, Fernando? É, amanhã a Macaca segue a sua preparação. Treinamentos em dois períodos e tem um jogo treino programado para o próximo sábado. Mais uma vez para o João Brigatti tentar definir esses titulares. A expectativa da chegada do Sérgio Rafael e também do anúncio do Zé Mário que o contrato dele acaba amanhã com a Inter, Marquinhos. Até que enfim, né, Fernando? Agora vai, Fernando. Ufa. Um abraço. Até amanhã. Valeu. Matheus Abonadi, as últimas da equipe do Bugri, Matheuzinho. É, Marquinhos, a notícia do dia é a saída do Meia, Regis. Ele se despede do Guarani agora na sua segunda passagem. Decepcionante, né? Trinta e cinco partidas realizadas pelo Bugri. Dois gols e duas assistências. O Regis agora vai jogar na equipe do Goiás que também disputa o campeonato brasileiro da Série B. O Regis não segue no Guarani para a sequência da temporada. Mas vai colocar o G no peito de novo, né, Beto? Verdade. E com a camisa verde. E verde. Valeu, Beto. Um abraço. Valeu, um abraço. Até amanhã. Renato Leão, um grande abraço para você, Renato. Abraço a todos. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Renato Leão, nosso comentarista, Beto Quinalha também. E chegando ao final da Central Esportiva, agradecendo a todos as nossas mensagens que chegaram através das nossas redes sociais. Através do 971-483-497. Produção da Central Esportiva, do Matheus Aburadi e do Anderson Rodrigues. Direção de Esportes da Central é de Beto Quinalha. Direção Executiva do AM 870 é de Nathalie Pilan. Amanhã estou de volta, às cinco da tarde, na Central Esportiva. Grande abraço, boa noite e até lá. Central Esportiva. Oferecimento Loja 100. Há 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar.